Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira feira literária virtual de Santa Luzia, com o tema Ler é um ato de liberdade. Vamos dar continuidade, agora à noite, com a seguinte programação. Recital de poesia com poemas autorais e outros, com Jeanne Fidan, Silvana Menezes, Jeanderson Mafra e Charlene Serra. Às 20h teremos o lançamento do livro Literatura e Outras Artes no livro, Entre o Plano e a Palavra, Literatura e Cinema, com Redilane Maraceno, Deys Oliveira, Alfredo Werner e Elijames Moraes. E às 21h nós teremos a apresentação poética musical, em nome do pai, da filha e da poesia, uma homenagem de Wanda Cunha ao seu pai, Carlos Cunha, o escritor Carlos Cunha. Sejam bem-vindos, queridos poetas, Silvana, Jeanne, Charlene, Geanderson, gostaria de apresentá-los rapidinho, dizer quem são. Geanne Lima Fidan é natural de Santa Luzia, portanto minha conterrânea, maranhense, ou luzense, formada em letras, com especialidade em linguística e mestrado em língua, literatura e cultura. Tem três livros publicados, livros de poesia, livros de contos e uma peça de teatro, onde destaca a importância da natureza para os seres humanos. Necessita publicar um novo livro de poesia e gostaria de reeditar a peça de teatro. Participou de trabalhos literários e é membro da IEMU, Instituto de Estudos Pessoanos e Modernistas em Portugal. A autora morou quatro anos em Portugal, onde fez mestrado e iniciou doutorando em estudos portugueses. Bem-vinda, Jeanne. Jeanderson Mafra é escritor, poeta, graduado e mestrando em letras. Membro da Sociedade de Cultura Latina do Brasil. Autor do livro Fragmentos de Mármore. E ativista cultural do coletivo Sarau Poético Ludovicense. Silvana Lourença de Menezes. Silvana Menezes é natural de Caxias. Professora da Universidade Estadual do Maranhão, São Luís. Graduada em Química Industrial e doutora em Exotecnia. Membro fundadora da Academia Caxias de Letras, com seis livros publicados. Embarcações, A Olho Nu, Impressões em Aicai, Outras Palavras, Estação Poesia e Reação. A escritora é membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Maranhão. Temos também Charlene Serra. Charlene Serra é graduada em Desenho Industrial, Pedagogia e Especialista em Educação Inclusiva. É formadora educacional na área de Educação Inclusiva. Tem sete livros publicados. A coleção Incluir, livros abordando sobre a inclusão. Diário Mágico, que aborda sobre o abuso infantil. E Espelhos de Eva, que fala sobre o universo da mulher. Participou de várias antologias publicadas no Brasil e em outros países. É membro de várias associações e academias. É vice-presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Maranhão. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sintam-se em casa. Santa Luzia lhes acolhem com muita honra e prazer. Agora é com vocês. Luísa, deixa eu ir lá chamando. Ela disse, agora é com vocês. Eu estou ligando aqui o microfone e não está saindo. Estamos ouvindo. Alô? Está ouvindo? Olá, Silvana. Estamos escutando aqui. Vocês estão me escutando? Muito alegre. Alô? Ana? Qual é a ordem da fala? Eu acho que a Ana vai apresentar, não? Ela já fez a apresentação. Já? Já. Ixi, cheguei tarde, é? Está atrasada, já está anotada aqui. Ixi, peguei falta. Quase pego falta. E então, como é que a gente inicia? Primeiramente, né, gente? Podem iniciar alguma coisa. É tão bom estar com vocês. Muito bom, muito bom. É, mas eu gosto do contato, né? É melhor, né? Pois é. Cadê a Ana? Ana está por aí? E Jeane, que não está presente. Eu estou aqui. Podem iniciando. Eu mandei o link para a Jeane, tá? É de vocês, no espaço. Eu vou ficar aqui como ouvinte, acompanhando. Vou desligar a minha câmera e meu microfone, ok? Ok. Então, eu posso iniciar? Abrir aqui? Pode. Pode, Silvana. Pode? Bom, em primeiro lugar, né? Vou dar boa noite para Santa Luzia do Maranhão. Parabenizá-la por este evento tão importante para a cultura maranhense, né? Um ano tão difícil para todos nós. Parabenizar a Ana pela competência, pela responsabilidade, pela seriedade na aplicação da lei Aldeblan. E também da minha alegria de fazer parte desta mesa, junto com o Jean Anderson, com a Charlene e com a Jeane, né? Eu quero começar a minha fala falando um pouco do título da feira, né? Ler é um ato de liberdade. Muito pertinente, muito conveniente, né? Eu acredito realmente que quem é liberto voa. E as nossas poderosas armas são os livros, a boa leitura. Outro dia eu li uma frase que diz o seguinte, ler é ter a liberdade de se caminhar por onde quiser. E aí eu me lembrei de Mário Quintana. Estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Lembrei-me também de Manuel de Barros, que diz, quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos. E com essa palavra, gente, nós podemos dar altos voos, né? Além disso, eu acredito também que ler é um ato reflexivo, né? Porque nós formamos opiniões. Ler é um ato político, porque amplia a nossa consciência, a nossa visão de mundo. Daí que Fernando Pessoa falou. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. E o que vejo são os meus sonhos. Então, os sonhos também, levando junto com a palavra, a gente a voar, né? A criar mais essa liberdade. Vejo também que ler é um ato educativo, né? Porque nos proporciona a compreensão de si mesmo. E de compreender melhor o outro. Da gente se reconhecer na nossa própria pele. De se transformar e, quiçá, transformar o mundo. Eu vejo bem isso num trecho do poema de Ferreira Goulart. Poema sujo, que ele escreveu no exílio, lá na Argentina. Fisicamente, ele estava lá. Mas emocionalmente, espiritualmente, essencialmente, ele estava aqui em São Luís, nas suas raízes, onde ele foi moldado, onde ele foi forjado. E um trecho desse poema diz o seguinte. Só bagres e baiacus. Sol, vento, areia e chuva. E as velas coloridas dos barcos pela baía. Que perguntava eu ali, com aquele cofo na mão, sobre o sol do Maranhão. Ou, outro lado ainda, a tarde maior da cidade. Aqui está uma tarde, em cada corpo, em cada habitante. Corpo, meu corpo, mas, sobretudo, meu corpo maranhense. Mais que isso, nordestino. Mais que isso, sanluisense. Deixo a palavra agora com o Charlene e com o Geanderson. Olá, gente. Geanderson, quer começar com os teus poemas? Pode ficar à vontade. Na hora que vocês mandarem, eu não mando nada aqui. Está ótimo. Gente, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Ana tem sido, assim, fantástica nesse momento, onde estamos levando para todos esse universo da palavra, da poesia, dessas discussões tão necessárias e pertinentes nesse novo formato que nós estamos vivendo, que não é um formato do qual nós queremos, mas é o que nós temos e nós fazemos dele o melhor possível. Ouvindo o Silvana falar de tantos nomes grandiosos, veio à mente essa questão da liberdade. E essa liberdade que, quando a gente tem a palavra, temos a poesia, ninguém consegue mais se sentir preso, porque nós temos como abrir essas jaulas internas, mentais, essas jaulas que nos aprisionam e que muitos não conseguem ter esse dom de levar a palavra, às vezes estão presos vitalmente e não conseguem realmente sair. Quando a gente tem a poesia como nossa cúmplice, como nossa aliada, a gente consegue levar a nossa palavra e ela vai se espalhando ao bem. E, para a gente iniciar, eu trouxe, eu queria mostrar para vocês algumas participações minhas em antologias, né? Então, a gente já tem a felicidade de estar nesses livros aqui, esse último aqui da Editora Trevo, onde eu fui selecionada, o poema Diálogo dos Olhos, Palavras pela Jebe Nacional, essa que vocês conhecem, né? Da nossa Jebe Nacional, Setembro Poético, e esse aqui, que sim, Melhores Poetas. Então, a gente já vem passeando um pouco e levando um pouco da nossa palavra para outros estados, para outros leitores. E isso faz a gente ficar muito feliz por saber que a nossa palavra está viajando por aí, está levando a nossa arte, né? E aí eu trouxe alguns poemas autorais e eu vou iniciar com o recado florido. Começa assim. Homens, não ofereçam flores murchas, nem de plástico. Mulher, chuva de pétalas, com digitais feito tapete florido. Prestem atenção. Parem de olhar debaixo do seu umbigo. Passei nas paisagens, mulher. Percorra seus caminhos. Aprecie seus jardins. Adube. Lance sementes. O amor germina. Feito planta poesia. Não permita que, através de ti, homem, nasça erva danina. Não tenha medo. Dê tempo. Entenda as estações. Na mulher há paisagens. E tu enxergues insanidade. Entregue-se. Enterre-se. Mulher, terra fértil. Plante sentimentos e regue, regue, regue. Charlene Serra. Está contigo, Jean Anderson. Maravilha, maravilha. Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Está tudo tranquilo? Sim. Só para eu saber. Então, eu quero agradecer o convite da poeta e da escritora Ana Elisandra. Para mim é uma honra fazer parte dessa primeira feira literária virtual de Santa Maria. Olá, meu nome é Jean Anderson Mafra. Sou autor do livro Pactimentos de Mármore, que eu publiquei com meu pai em 2017. E eu tenho participado de algumas antologias aqui do Estado e feito simpativista cultural com o movimento Sarau Poético de Santa Maria. Sem mais delongas, eu quero começar com o poema que eu fiz agora há pouco. São poemas da safra no próximo ano. O que vai se chamar Pode ao Rito Primeiro. São poemas hedonistas, alguns sensuais, outros mais hedonistas. Mais existencialistas, como isso que vou declamar agora. O que se chama Algo Se Foi. Algo morreu e se foi. Deixado foi para depois. Enquanto vamos à missa. Enquanto o tempo é preguiça. Ficamos sem o passado. E deles sobraram relatos. Intensos, inconsistentes. Retardos, pequenos. Contos e pontos encruzilhados. Nômades nuvens, nunca repostas. Há que saudade, assim se torna. Sonho de um muro nunca gravado. Algo se foi. Algo morreu. Sou o sepulcro disso. Sou eu. Sou o espaço não fenecido. Sou o indício de se perder. De uma fagulha morrida no rato. Da tempestade e seu descampado. Sou o barulho. Venceu em caos. Sem tirolesa. Embalagem. A correnteza calma e segura. Algo se foi. Algo sem cura. Discretamente escreveu. Sem censura. Jaane, já chegou? Já entrou? Você viu tão deslível que a Jaane quer perguntar. Ah, não é não. Não? É talha não. Sim, sim, eu sou assim. Não, acho que ela fez. Passou. Fineta. Boa noite, Jaane. Bom dia, Jaane. Eu estou aqui, alô. Alô? Gente, estão me ouvindo? Agora, com você a palavra, Jaane. Está perto. Olha, boa noite a todos. Boa noite a todos, né? Agora é invenção. Eu fico muito feliz, né? De ver os colegas. Jaane, tem como melhorar o som? Vou tentar melhorar. Vamos lá, melhorou? Está melhor? Está certo. Estou te ouvindo, estou ouvindo. Está certo. Então, boa noite a todos mais uma vez. Fico muito feliz de participar desse momento, assim, tão maravilhoso, dessa feira literária. Parabenizar inicialmente a Anelisanda por estar participando e estar condenando esse trabalho tão maravilhoso. E fico muito feliz, também, de poder participar dessa feira, também. E ela é muito especial para mim, porque está voltada para a minha cidade, para a cidade em que eu nasci. Não morei todo tempo lá, porque parte da infância eu morei no Moriá, que era um povoado no qual meu pai tinha uma propriedadezinha, e moramos lá. E eu voltei na adolescência. Regressei e voltei a estudar lá em Santa Luzia, e só posteriormente que vim para São Luís. Então, é uma cidade que tem muitas histórias, e eu conheço muitas dessas histórias mesmo. E tem muita saudade, e saudade dos amigos, saudade dos alunos, saudade de muitas árvores, das ladeiras. Eu lembro de cada cantinho, e pensei em ir este ano, mas essa onda de pandemia é uma coisa séria. Então, vou deixar essa onda passar para que eu possa fazer essa travessia. E parabenizo a prefeita de Santa Luzia, fico muito feliz que tenha uma pessoa que tenha esse nível cultural a ponto de promover um evento como este, desta natureza. Sinto muito, ainda que ainda tenha poucas pessoas de Santa Luzia ainda participando. Mas eu acho que este primeiro momento é um momento muito marcante, e que com certeza, a partir deste momento, outros momentos serão ainda muito especiais. Mas, com certeza, esse é o momento, o pontapé, digamos assim, inicial, para que outros, de alguma forma, incentivem outras pessoas também de Santa Luzia a participarem. Também de outros povoados, sei que tem muitos estudantes talentosos, e muitas pessoas também, não somente estudantes, e que têm que descobrir como a Ana está fazendo aí, descobrir esses talentos, colocar a tona para se manifestar, para aparecer mesmo, se mostrarem, como falam alguns artistas, e, de repente, desenvolver a sua arte, a sua veia artística, em todos os aspectos. Então, fico, assim, profundamente feliz e emocionada por estar participando deste trabalho, por ter sido convidada pela Ana, e gostaria mesmo de ter participado dessa feira presencialmente, mas todos nós sabemos que, nesse momento, isto é enviado. Então, vou ler um texto da minha autoria, e, posteriormente, em outro momento aí dessa rodada, eu vou ler um texto que eu fiz carinhosamente aí para Santa Luzia. Lerei esse texto, né? Apesar de tudo que ainda assola, na flor do delta, cascatas são enaltecidas, enquanto os rios desembocam na intimidade de outras. Ali eu era apenas uma gotinha com lembranças da minha mãe, e enfrentando as turbulências, e perpassando as penínsulas e as rampas do planeta, não. Eu não quero saber de barro seco, secas, sacolas vazias, amarras de vendedores de balas, a guerra não quer conversa. E eu, em tempos atômicos, eu quero é aprender com as agilas doces. Bom, esse pequeno poema, dedicado a todos vocês, com carinho, super beijo, e vamos rodar, né? Vamos deixar outras pessoas dar continuidade aí. Parabéns. Eu gostaria de fazer aqui uma... Fazer a minha segunda fala, né? Comentar só um pouquinho do poema da Charlene. Estão me ouvindo? É do poema da Charlene, né? Porque a Charlene, todos os livros dela, a presença, a figura do feminino, é muito forte, né? Bem intensa. E isso me lembra um pouco da... da Clarice Lispector, né? Uma das escritoras mais importantes do século XX, que esse ano está sendo homenageada, né? Seria o seu centenário, agora no dia 10 de dezembro, né? E a Clarice Lispector também, né? Tinha a figura do feminino muito forte no seu trabalho, nas suas obras, nos fazendo-as refletir sobre a ordem do cotidiano e da vida. E tem um trecho de um... uma crônica dela que diz o seguinte, por caminhos tortos, vier a cair no destino de mulher, com a surpresa de nele caber, como se o tivesse inventado. Até hoje a gente está fazendo isso, né? Em pleno século XXI, a gente está se reinventando, né? Como mulher, querendo a companhia do homem, o homem nosso companheiro, como pede a Charlene, né? no seu poema, esse reconhecimento, essa igualdade, mas que a gente saiba preservar a nossa identidade feminina, né? O nosso olhar que é diferenciado. E aí me lembrei também de um outro trecho de um poema da Adélia Prado, que ela diz assim, Quando nasci um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Vai ser coche na vida, é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Então, gente, para mim, a poesia é este grande voo que a gente pode fazer, né? Para a gente ter a poesia, eu estou tentando enxergar a poesia hoje, não só como um modo de ver a vida, mas de atravessar o mundo, né? Porque o mundo não está em um lugar muito bonito, mas a literatura pode ser muito bonita e pode fazer a gente entender melhor a humanidade. E, para mim, então, a poesia é uma das janelas abertas para a gente enxergar este belo. E daí eu digo para vocês, estou poente, ensimesmada, por isso gosto da palavra janela, tudo nela se abre. Estou manhã ensolarada, por isso gosto da palavra lavoura, em que se planta a semente do verbo iluminado. bravo, bravo Silvana. Parabéns. Parabéns, olha só. E aí, já entrando, né, nesse universo, né, que Silvana coloca para a gente, eu venho com palavras fecundas, também autoral. E começa assim, Encontro-me todos os dias com os olhos sedentos, vestida de sol. Em instantes, minha boca silencia, mas a alma suspira e ecoa abismos. Palavras surgirão, escaparão de mim, fecundando o mundo, com o desejo infinito de fundir com os girassóis. Então, esse é o meu desejo, né? Me fundir aos girassóis. E é bem real. E essa poesia, ela revela muito de mim. Muito de mim. Pode falar, Janderson, contigo agora. Vocês estão me ouvindo bem? Parabéns, Carlinhos, Silvana, Jani Luba. É um poema melhor que o outro, e para mim é uma honra estar junto com vocês. E dentro dessa safra que eu falei de poemas autorais que são do meu próximo livro, pode ouvir o primeiro. Já declamei um que é bem hedonista, bem nelista, e agora eu quero trazer para vocês Paixão Eloquente, que é um dos mais hedonistas que eu tenho, e recentes também. Paixão Eloquente. Eu não quero só viver, quero entender também. Toda a vida é o tesão que medita em todo o amém. A eloquência em paixão, o tudo em nada que aflora, o sono esquiva em pedaços, nos ramos de outra aurora. A sede em reconhecer os traços de uma prisão, e não me obscurecer, iluminar de afeição. Ainda que seja o viver esta entrega irrepetida, prefiro a análise nua, o corpo e a alma de espira. O amanhã que é agora, um dia igual hoje, no qual reconheço embora, na tarde, que já é noite. O ser consciente da fera, na jaula da percepção, a selva que habita nela, a ser o que é. Jani? Oi, Jani. Olá, quem está me ouvindo? Você está com a palavra agora, Jani. Toquei. Tá. O som é jogando. Liberdade. Sofia de Melo, Praia Anderson. Aqui nesta praia onde não há nenhum vestígio de impureza, aqui onde há somente ondas tombando ininterruptamente por espaço de uma ilúcida unidade, aqui. Aqui o tempo, apaixonadamente, encontra a própria liberdade. As rosas. Quando a noite desfolho e trinco as rosas, é como se prendessem entre os meus dentes. Todo o luar das noites transparentes, todo o fulgor das tardes luminosas, o vento bailador das primaveras, a doçura amarga dos poentes e a exaltação de todas as esperas. Obrigada. Eu gostaria de responder para vocês o poema da Jeane com o poema da Sofia de Melo também. É poeta que eu descobri esse ano. Gente, me apaixonei por ela. Tanto que a gente, eu e Linda, fizemos uma performance em homenagem a Hélia Cecília Meirelles, duas poetas que aniversariam nesse mês de novembro. E tem um poema dela que diz o seguinte. A coisa mais antiga que eu me lembro é de um quarto de frente para o mar no qual eu estava dentro. Eu estava sozinha com a areia e com a espuma do mar. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim, que momentos há eu sublinha ser um sagre criado só para mim. Sofia de Melo. Lindo, muito lindo. Quem vai falar? Quem vai falar? Eu vou começar. Certo. Então, enquanto vocês pensam aí, eu vou declamar mais um. Declame. E está na antologia que eu participei ano passado, em homenagem ao Alvão Salve Dias, que se chama Cálido. Estão me ouvindo bem, todo mundo? Sim, eu estou. Eu estou te ouvindo muito bem. Eu também. Sim, Gerardo. Cálido. Obrigado. Cálido. Deitado me pego na cálida noite, pensando o que é, o que será esta vida. E nunca encontro, e respostas, sem saber, nenhuma esperança, ela place da dita. E então, outro dia se arvora das trevas, trazendo o sabor de sua luz hedonista. Assim, na minha pele, a viver outra aurora, sem doar tirar o porquê, minha lista. Amar, apegar-se, saudade atrevida. Devolva minha infância a ternura perdida. Somente um poema, por vezes consola, num volto de cor, uma alma otimista. Ó vida, onde leva-se? Eu sei que é melhor ouvidar tais intrigas, mas o nada é terra, uma guarda na curva, e temo não dar nem sequer uma pista. Sossegue em saber que tudo isso passa, por mais que o final tenha um ponto a caminho. um tálido da antologia dos poetas maranhenses em homenagem ao Gonçalves Dias. Gente, voltei. Não está aí. Seja bem-vindo. Um pedido, Jean Anderson, tem como melhorar teu som para a próxima vez? Por isso que eu perguntei se estava bom o som, mas eu vou colocar aqui bem perto. Iniciou bom, aí no final ficou um pouquinho longe. Certo, certo. Ok, pode ajeitar aqui. Tudo bem? Pode continuar. Sim, Charlene. Tinha caído agora. Eu, esse, antes de recitar esse poema, eu queria saber se Vitória chegou, Vitória Duarte, ela está por aí? Eu convidei Vitória para ela recitar um poema dela, né, Vitória, como todo mundo sabe, minha indicada para a Jeve, então, ela tinha que estar aqui junto comigo também. mas, de qualquer forma, ela chegando, eu queria que ela anunciasse aí, tá, Annalise? De repente, você olhar ela por aí e dar um alôzinho para a gente. Vamos lá, gente, eu selecionei alguns sobre mulheres, né, e esse eu acho muito forte, eu acho interessante colocar aqui. O título é Sangue Jorrado. Mulheres, escondidas da mira, se contrariar, bum, bala, nada perdida. Mulher violentada, trancafiada, liberdade de asas cortadas. Mulher amordaçada, sua voz chora, soluça, sua determinação, pulsa, pulsa. Paz, venha, não demora. a morte quer abraçar toda hora. A face inerte, maquiada, reflete no rio escarlate. Oh, quem dera, se todo o sangue pela mulher jorrado fosse apenas um menstruado. Pode ser. É forte, né? É. É real. É real. Bom, vocês já apresentaram aí alguns livros de vocês, né? Eu gostaria de falar um pouco desse meu livro aqui, devido à minha formação, que é química, né? Em 2014, eu lancei esse livro chamado Reação, né? Eu estava há algum tempo já sem escrever e disse, menina, eu vou já fazer aqui uma mistura bem bacana, vou juntar a química com a poesia, né? Vou ver que mistura vai ser essa, né? E aí, nasceu o livro Reação. Tanto que a primeira parte eu chamo de poemas quimipoéticos, né? Justamente que eu faço essa junção, coloquei no mesmo caldeirão. Então, um dos poeminhas que eu fiz diz assim, Rolou uma química, ela me conhecia, perguntei sua graça, ela disse poesia, na química me encontrei, na poesia me dissolvi, em tanta reação acontecia, não tem retorno, não é engoto, é puro, é lixir. Porque a gente tem o hábito, a mania de achar que arte e ciência não podem andar juntos, né? E eu vejo que não são polos opostos, que tem muitas semelhanças, né? Ambos estabelecem uma relação com a realidade. Então, daí nasceu esse livro Reação. E aí, eu vou, aproveitando aí da Charlene, né? Vou ler aqui um poema dela. Mulher, não sofras, tens em ti todo o poder da decisão, mesmo sangrando, entra na guerra, então luta, mulher, mostra que vieste, sabes o que precisa, arranca a tristeza e não permitas que tirem o teu brilho, pois nasceste do sol e tua alma, mulher, ferve. que bonito, bonito. Parabéns. Parabéns. Eu vou... Alguém vai recitar? Se não, eu recito. Pode ser? Pode, à vontade. Tá certo. Eu vou recitar um pequeno texto que eu fiz aí para a minha cidade e... É, para Santa Luzia, né? O texto, ele não está na íntegra, porque não está completo, porque eu estou em Recife, na verdade, estou aqui na casa da minha filha, então meus livros estão todos lá em São Luís. Então, mas eu tenho um fragmento desse texto e eu vou fazer a leitura dele aqui, porque são tantos textos que eu tenho aqui, quer dizer, alguns não são todos também, né? Somente alguns e acho interessante esse poema, quer dizer, de todos eu estou achando interessante, né? Na questão da mulher mesmo, já... Eu estou numa outra vale, digamos assim, né? A palavra da onda, né? No momento e... e falar da mulher, no meu livro de contos, eu tenho muitas vozes femininas e conto tanto quanto a barrafada que eu estou sem esse livro, até pedi para a editora, mas tem muitos contos e um deles foi escrito a partir de uma realidade presenciada em Santa Luzia. É claro que todos os nomes são fictícios, houve também algumas... algumas emendas, digamos assim, porque... Para não ser totalmente real, né? Para sair um pouquinho da realidade, digamos assim, sair um pouco da história, tal como ela era ou tal como aconteceu. Então, houve, obviamente, uma parte da criatividade da autora, mas toda voltada pela condição da mulher, enfim, está lá o texto no livro de conto. Voltando aqui ao que eu tinha disso, ao poema dedicado a Santa Luzia e ao povo da minha amada cidade. Percorrendo o chão marcante nas ladeiras da amada Santa Luzia, um som chega ao topo das serras sem sucumbir aos ideais, um ser estranho observando as bocas das noites e sonhando com viagens espanta, ecoa e canta demolindo o marasmo. A travessia é uma luz que perpassa Santa Luzia e seu povo forte, distinto. Para vocês, Ana, é aí de Santa Luzia com muito carinho, muito amor e com coração aqui repleto de saudade, lembrança de cada cantinho, porque a cidade é minha também, não é só de vocês. Foi aí que eu nasci, cresci, passei adolescência, sonhei tanto, sonhei com tantas viagens e eu nunca nem pensei que eu fosse concretizá-las, é dizer, até certa parte, né, sempre pensei que um dia eu iria à Grécia, a terra da poesia, e ver outras coisas e eu nunca fui à Grécia. Mas eu, hoje, eu posso viajar por meio dos livros, eu acho que eu não vou conhecer a Grécia nessa encarnação, mas eu posso viajar por meio dos livros e isso também é possível, né, é outra viagem. De qualquer maneira, hoje eu faço outras viagens, porque com este corpo físico eu não posso fazer, então eu faço por meio da imaginação, eu passo por meio da alma e assim eu trouxe um outro texto e eu faço a leitura para dar a palavra para outras pessoas. Eu acho que Vitória Eduard ela entrou, não entrou, Ana? Oi, Ana. A Vitória está aí? Não. Não conseguiu entrar? A Vitória está, já olhei o nome dela, ela está aí entre as participantes. Vivi, liga a câmera, aparece para a gente. A Bela. E recita uma poesia para a gente. É, ela está e não está, né, gente? Então, enquanto ela decide, é você, Jandas? Ou sou eu? Você, Chandra. Eu, né? Eu vou recitar uma, escreve vivências. Estou viva, pulso, escrevo, sei que estou viva, na voz transcrita da mulher janela, asas, folhagens de quintal de infinitas paisagens. Meus dedos pulsam, estou viva, escrevo e abraço o vento. Sou menina-mulher entre colo e desejos, desenhados nos contornos do meu próprio reflexo, convertidos nas palavras pulsantes. Sim, sou ser viajante, com asas e pés no chão. E as paisagens escorrem nas páginas, a vida em palavra escrita, sentido e guardada, e nos papéis silenciados sobre a mesa. A caneta falha, silencia, o poema fica incompleto, mas continua escrevendo através dos vazios sorridentes. Quem é agora? Bom, eu gostaria de, como eu falei uma poesia sua, eu gostaria de falar uma do Jean da Somafra. Sim. O título é Subversiva. Subversiva, causa sombria, amam-te à noite para negar-te o dia. Privada aos caprichos dessa tirania, dão-te migalhas nas fartas orgias. Subversiva, de olhar tão altiva, temem teus seios de tanta ousadia, querem-te presa com tua poesia. Odeiam teu canto que expande a magia, teu doce encanto, quem o mal diria? Feliz de quem ouve tua melodia, de quem se ajoelha e beija teus pés, que sorve em transe tua vulva molhada, toda lambuzada de mel e de vida, de quem te mordisca, te come calado, contigo a cereja, que nunca te deixa na tarde cinzenta, na cama sozinha, qual uma vampira, a morder os lábios, canino afiado e língua macia. Isso é de Andres. É. Caralho, que certeza. ele é herói, de Andres. Vitória está na sala, tá? Se quiserem chamar. Eu espero que esteja gravando isso aí, porque é uma honra imensa ser declamado por Silvana Menezes. Eu não esperava por isso. Obrigado, Silvana. Está tudo gravado no YouTube, depois as pessoas podem acessar, a gente já tem vídeo aí com trezentas, quatrocentos visualizações do que já passou. Então, vai ficar lá. Depois dessa aí vai ter mais visualização, né? Muito obrigado, Silvana. Muito obrigado. Aí vocês me pedem, eu vou pedir licença para vocês, eu realmente convidei Vitória para fazer parte desse momento. Todo mundo sabe que Vitória é um tesouro, assim, que Deus me presenteou, né? e Vitória, a palavra é tua. Está ouvindo direitinho? É, Vivi? Ah, ok. Pode falar, Vivi. O teu áudio. O teu áudio. Tem que desativar. Tu está com o áudio fechado. Só clica em cima do microfone. Isso. Não, clica novamente. Isso. Pode falar. Tudo certo? Tudo certo. Pode fazer, recitar um poema teu para as pessoas se conhecerem. Antes de tudo, boa noite a todos. Vamos lá. Amanhece. Mas eu continuo sem saber porque tudo em mim permanece noturno. Não lembro de beber no destrelada. Só de vaguear no breu em busca de palavras que pudessem aliviar minha alma. Palavras que atiçassem a paz de um verso mudo tal qual diariamente me perturbava. Ai, eu era só com tanta coisa acumulada. Então, precisava. Precisava mesmo vomitar alguns poemas e sonhos. Vitória Duarte. Muito bem. Muito bem, Vivi. A Vitória é gigante, né? Já nasceu uma poesia. Agora, quem vai falar? Já anda. Uma poesia, já. Então, vamos lá. Mais uma vez, obrigado ao povo de Santa Luzia, através da nossa querida Ana Lisandra. É tão bom ouvir a Vitória Duarte, né? Tem poemas excelentes. E, para mim, assim como para a Charline e para todos vocês, ela é a grande revelação de nosso tempo, não só em São Luís, como no Maranhão. Isso já é certo. E... É uma honra que está entre mulheres assim. E falando de mulheres e de mulheres que eu li... Gente, o áudio está bom? Antes de começar a declamar? Mais ou menos, para mim. Certo. Eu vou fazer aqui mais perto, então. Falando de mulheres e mulheres que eu li, eu quero declamar aqui um poema chamado Trimurro de Mão, que faz em referência ao livro de Maria Lourdes Coimbra, uma escritora excelente que eu li na adolescência. E, relembrando essas leituras, eu fiz esse poema, que é o nome do livro dela, Trimurro de Mão. E começa assim. Trimurro de Mão. No instruto cósmico vazio, em branco papel vagueio, a negra tinta desfio no traço de um cesseiro. Assim dizia Coimbra, de Lourdes em primor de Mão, que é o que faz Maria nas notas de sua solidão. Na capa timbrada, o vermelho, no breus firmada questão, a queda nudo espelho, vertigem de uma ilusão. Oh, Lourdes, how long is the night? Tremendo, how cold, how long? Na imensidão by my side, vai ser a moderna e a lona. De qual a lona, os cabelos, tangentes no escuro céu, temidamente novelo, bordando Maria, o véu. Escutaram bem? Bem. Obrigado. Eu quero completar aqui a minha rodada. Como eu já falei de Charlene e de Geanda, eu só quero dizer o da Geane também, que eu já tive até uma oportunidade de declamar ele e ela falou já também hoje aqui, mas foi o que eu reservei, tá, Geane? A guerra não quer conversa comigo e eu, em tempos atômicos, quero mais é aprender com as argilas doces. Nossa amiga aqui, Geane presente, tá? E quero dizer o meu, agora eu vou dizer o meu também. A palavra, enxerto da terra, raiz que me sustenta, adentra o chão, perpetua o tempo. Me deixo ser semente, que germina a possível sobrevivência. Em mim faz folhas, frutos, extensão. plantio, sol grande, colheta das possíveis sílabas, renascidas da terra, dão vida à pedra, em mim fazem verso. Silvana Menezes. bravo! Gente, eu acredito que é o último, né? Pelo tempo? Pelo tempo. Pelo tempo é o último. Então, vamos lá de triade do encontro. Esse poema, ele tá no livro Espelhos de Eva, e ele, praticamente, é um recado, né? E ele começa assim. Freud explica ou complica o desejo de forma analítica. Sensações neurodianas, sinergia, astros, transcende, contraria a balma, amor sólido presente. Ah, cadê as almas correlatas, alimentadas na imaginação, hipnose vital que alivia no encontro consigo que vira exclusão, na psique envolvente na psique envolvente de ser tocada antes do corpo, na alma, coração e mente. Charlene Serra. Ótimo. Parabéns, Charlene. Eu vou declamar agora também, ok? Esse poema é um recado, né? Na verdade, né? Pra que, às vezes, as pessoas têm imaginações, né, de, que ultrapassam essas questões. E o homem, às vezes, ele não consegue entender o universo da mulher. E a mulher precisa disso, né? De ser tocada dessa forma. Vamos lá. Pode falar, Jane. Tá certo. Eu vou dizer um poema aqui da Wanda, né? Sim. Eu gosto desse poema dela. Poema quero. Eu quero um poema da cor da minha cor. Um poema pálido que banhe na chuva. Um poema pobre que more, que more nos mangues. Um poema irmão que tenha meu sangue. Um poema pão que tenha minha fome. Um poema esmola chapéu no chapéu do ovo. Um poema rasgado de vestir meu sujo. Um poema insensato para falar sentindo. Um poema tema de televisão. Um poema jornal para o imprevisto. E agora lerei um pequeno poema em prosa meu. Ontem, tarde da noite, andei pela cidade como poeta lírico nas andanças. repentinamente vi um velhinho sobre uma ponte falando sozinho. Então parei e me aproximei do homem que tinha os cabelos de neve. Percebi que ele falava para o mar e dizia alto Suzana! Suzana! Onde você está? Onde você está? Suzana! Subitamente o sujeito ficou calado e eu perguntei a ele Moço, quem é Suzana? Ele olhou para o mar e disse É aquela onda que parte todos os dias para Alcântara. Lá para as bandas de Alcântara. Obrigada. Parabéns, Jane. Parabéns. Parabéns. Gente, está todo mundo ouvindo? Está bem o áudio? Está melhor. Sim. Ok, eu vou terminar então aqui a minha fala com um ponto de luz uma homenagem a vocês, as mulheres. Os meus poemas estão muito voltados para esse sentido feminino, enigmático, complexo. E o nome desse poema é Ponto de Luz. Ó lua incandescente, tu moves o céu e o mar, me leva da glúria indigente no brilho do teu velar. Lua, és tanto mistério, dita sem nunca olvidar, um lado tu cobre sombria, um outro tu deixas mirar, e só entorpeces da noite a cor de Deus transmutar. Me diz o que há tão premente nas fases da monotonia são quatro dos dias exatos são a arte dos dias e eras no eclipse teu exato contigo amadito e o árido incerto amadito. Muito obrigado, muito obrigado povo de Santa Luzia e parabéns a todos vocês. Parabéns a todos nós, a vocês, obrigada a todos que nos assistiram também, obrigada pela paciência por me ouvir, obrigada a todos. Super beijo. A gente, obrigada também, foi um prazer imenso participar nesses dois momentos, Ana, analista de parabéns por tudo que representa e por tudo que faz para a literatura, para a poesia, para Santa Luzia. Também aqui quero fazer meus agradecimentos, muito grata mesmo, falar de poesia, recitar poesia, o mundo está precisando de muita poesia, a gente tem que encher ele de poesia mesmo, viu? Annalise, parabéns mais uma vez, viu minha linda? Muito legal da uma feira virtual, viu, que venham mais outras como essa, tá bom? Eu sei que dá muito trabalho, viu, mas a gente está aí para auxiliar, tá bom? Um beijão para vocês, Charlene, Gé, Gé, isso que eu vou fazer um print agora. Tudo de bom. Eu queria agradecer pelo convite, pela minha breve participação, obrigada. Ah, Vivi, você tem que estar presente sempre, tá? Foi grandioso. Muito bem, eu gosto de agradecer a todos vocês, não estava aqui só me deleitando aqui ao lado do Sebastião, ouvindo e se deliciando com tanta poesia maravilhosa, a Silvana tem uma voz assim, que deixa a gente muito emocionada, todas as apresentações maravilhosas, Charlene, obrigada por ter trazido a Vitória, quis muito ter incluído ela no projeto, mas não foi possível por causa da menoridade, mas que bom que ela participou conosco, e eu quero agradecer vocês, eu estou exausta, não vou mentir, mas eu também estou muito feliz e muito realizada com o que nós estamos fazendo, eu peço até desculpas porque a gente está com seis ações simultâneas, muita coisa para fazer e cuidando de tudo, a parte burocrática e tudo, né, então, tem hora que a gente fica numa exaustão terrível, mas assim, está sendo muito prazeroso, é um cansaço que deixa também uma, é um cansaço bom, cansaço maravilhoso, porque um objetivo está sendo alcançado, os vídeos estão gravados, vão ficar no YouTube e no canal, estão sendo bem acessados, as pessoas estão acessando bastante, então, isso é muito bom, né, e depois a gente vai até usar também nas salas de aulas, embora que virtuais ainda por um tempo. muito obrigada, Silvana, Jeane, Charlene, Jeanderson, que foi o bendito, o bendito fruto, Vitória Duarte, pela participação maravilhosa de vocês na nossa feira, estou muito agradecida por isso, viu, muito obrigada por eu poder contar com vocês, e vamos seguindo, não é? Agora vamos receber mais um processo que apresentaram, escritores, vamos agora para a próxima atração, chama atração, porque isso aqui é um show, né, maravilhoso. Nós temos agora o lançamento do livro Literatura e Outras Artes, a discussão sobre literatura e outras artes no livro Entre o Plano e a Palavra, Literatura e Cinema, com Regilane Marceno, Deys Oliveira, Alfredo Werner e Alijames Moraes. Regilane Marceno vai ser a condutora desta nova apresentação. Ela é doutora em literatura na Universidade de Brasília, é mestre em letras pela USP, especialista em estudos literários pela USP, graduada em letras portugueses pela Universidade Federal do Piauí, UFPI, e membro pesquisadora do grupo de pesquisa Mayombe da UNB. É membro efetivo da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, coordenadoria Maranhão, coordenadora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Podó, ocupando a função de diretora de ensino do município. É autora do livro Infanto Juvenil, Badu e a Goiabinha. Tem participação nas coletâneas literárias, as cartas que não escrevi, faz de conto e toda forma de ser mulher. Lembrando que Toda Forma de Ser Mulher é um livro escrito por 23 escritoras maranhenses, né? Juntas somos mais fortes. Adorei a camisa. Faz parte das obras de crítica literária na Casa da Ficção Literatura Africana e Entre o Plano e a Palavra, Literatura e Cinema. Tem publicação também nas revistas Ininga, da UFBI, Pacó, da UFBI, Cerrados, da UNB, revista Nova Brasília, revista latino-americano, americana, Rodó, no México, e no jornal O Progresso Imperatriz. É editora-chefe da revista pedagógica Cocais e Sabete, de Codó, e é autora da obra coletiva didática Codó, Conhecendo o meu município. Bem-vinda, Regilane, você e os demais seus convidados, que nós nos sentimos muito honrados. Tem a Lijames aí, que é minha amiga, já conheço já de muito tempo e fiquei muito feliz quando soube que ela ia fazer parte desse painel. Regilane, seja bem-vinda, apresente os demais e sinta-se à vontade. Obrigada, Annalise, obrigada por várias coisas, inclusive por essa oportunidade que a gente está tendo aqui em Santa Luzia, de contribuir com a cultura, com a literatura, que tem dado um festival de show lindo aqui, nessa semana intensa, em que a feira está acontecendo. E nessa noite, a gente trouxe aqui, sim, a nossa colaboração também, porque a gente trabalha em prol disso, em conjunto, em parceria, e é muito bom quando a gente se encontra assim, por coincidência, como é o caso da Lijames aqui, que também faz parte dos nossos mesmos ciclos de amizade e de parceria. E hoje eu estou aqui acompanhada de estrelas, estrelas em todos os sentidos, inclusive no lado humano, nessa sede de contribuir para a educação no Maranhão e no Nordeste, no Brasil. Temos aqui dois fiauienses e duas maranhenses, somando aqui com Santa Luzia. E eu gostaria muito de apresentar carinhosamente minha irmã de alma e de luta aí, Maria Daís, de Oliveira, ela está fazendo o doutorado. Eu queria só fazer uma correção, Ana. Além de dar boa noite, bom dia e boa tarde para quem estiver nos ouvindo aí em outros momentos, nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube, vai ficar registrado, então quem não conseguir assistir a gente agora, mas vai ver em outro momento e a gente já registra aqui. Na verdade, eu ainda não concluí o doutorado, ainda estou, doutoranda, só para corrigir a parte biográfica. E tenho o prazer de fazer doutorado juntamente com a Daís, ela faz doutorado em literatura na Universidade de Brasília, é mestre em letras pela Universidade Estadual do Piauí, especialista em metodologia do ensino em língua portuguesa, gestão pública. Ela também é formada em letras pela Universidade Federal do Piauí e também tem pedagogia, então é uma pessoa em multi etapas, multi conhecimentos para somar aqui com a gente e tem experiência na área de letras com ensino em língua portuguesa, atuando principalmente no ensino de língua portuguesa, literatura e memória, além de ter aí especialidades também em libras. Então, a professora Daís Cardoso, ela é uma das organizadoras do nosso livro, eu vou abrir para ela dar as suas contribuições iniciais, um boa noite especial para nós, Daís. Está sem som. Oi, 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 oi. Não, peraí, tem que aumentar aqui mesmo. Deu certo agora, estão me ouvindo direitinho? Pronto. É que são duas caixas de som, uma tem que desligar, a outra tem que ficar ligada. Então, boa noite, agradeço demais à Regilane pelo convite, né, e pelas honras, né, de ser apresentada como amiga, como irmã, de fato, nós somos, né, mais que amigas, é identificação de alma, e eu me sinto muito privilegiada, né, de ter essa mulher, como vocês puderam ouvir, né, na apresentação da Ana Lisandra, essa mulher de pequeno currículo, né, acredito que é uma grande pessoa, né, de fato, não só o currículo dela é muito grande, mas ela também é uma grande mulher. E você vai apresentar os outros agora, Regi, eu já posso falar, depois? Só um minutinho, vou apresentar primeiro os outros, porque é para poder, né, vou apresentar, então, o meu amigo, meu cunhado de alma aí, Alfredo Vanei Lima Torres, né, ele que é doutorando em música pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em letras, né, pela Universidade Estadual do Piauí, graduado em educação artística com habilitação em música também pela Universidade Federal do Piauí, ele atualmente é professor efetivo do Instituto Federal do Piauí, Campos Terezina, professor de música, trabalhou como professor de música na Escola de Música de Terezina, né, a Escola Municipal de Música de Terezina, e na Rede Estadual do Piauí também, como professor de música, tá? Como violonista, ele também é músico profissional, atuou na Orquestra de Violões de Terezina, tem experiência gigante aí na área de artes, com ênfase em música e cultura, atuando principalmente, né, nos seguintes temas, relação música e literatura, ensino coletivo de violão e música popular brasileira, semiótica da canção, estudo de intermedialidade, né, então é uma pessoa multi também. Pertence ao conselho editorial da revista Desenredos, né, e tem publicações nas revistas Desenredos, revista brasileira de estudos da canção, revista universitária de audiovisual da PUC de São Carlos, Então, boa noite, Alfredo, seja bem-vindo aqui à Santa Luzia, nessa parceria aqui com o grupo de lá, liderado aqui pela nossa amiga Ana Lins. Boa noite a todos, pra mim é um prazer. Também temos a honra de ter aqui essa moça linda, que a gente chama de boneca, carinhosamente, o nosso grupo de mestrado, a nossa batalha aí há mais de sete anos, né, ela que está fazendo doutorado em letras, letras e estilos literários da Universidade Federal do Pará, integrando aí a linha de pesquisa literatura, né, interpretação, circulação e recepção de texto. Desenvolve pesquisa em torno da obra de Raduana Assar e a Lavor Arcaica, a Elijamos, a Lavor Arcaica. Não dá pra pensar nessa obra sem lembrar dela. Possui trabalhos publicados sobre os contos de João Guimarães Rosa e sobre o romance Graciliano Ramos, né, desenvolve estudos sobre literatura e sociedade e sobre inter-relação entre literatura e cinema. Ela é mestre em letras da Universidade Estadual do Piauí e atuou na linha de pesquisa em literatura e audiências semióticas, né, então, Elijamos tem várias convigações no Brasil e fora do Brasil também a respeito de literatura e cinema. Então, boa noite, Elijamos. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, gente, porque eu tive um problema técnico aqui. Sim, estou ouvindo. Gente, é um prazer estar com vocês, né, fico muito feliz em poder participar desse trabalho, né, com a Ana Elisandra na feira, poder contribuir de certo modo aqui com o trabalho do livro Plano e a Palavra, que também foi uma grande satisfação trabalhar um texto, né, como capítulo desse livro, organizado pelo Alfredo e pela Daísa, que são duas pessoas muito queridas. Muito bem, então, para começar nosso bate-papo aqui, passo a palavra, então, para a professora Maria Daísa e a Elidinha, fique à vontade aí para, por aí, de onde surgiu essa ideia desse livro, em que ele pode contribuir com a nossa cultura, com a nossa literatura, seu som está desligado, fique à vontade. Pronto, obrigada. Inclusive, por lembrar que o microfone estava desligado. Bom, então, já dei boa noite, né, a todo mundo, e gostaria novamente de agradecer à Regilane pela oportunidade, né, pelo convite, assim que ela nos colocou a proposta. Lógico que nós aceitamos, até mesmo por ser uma oportunidade de lançar o livro, mas também de dialogar, né, sobre essa relação da literatura, como a gente estava ouvindo agora o finalzinho da última mesa, tão necessária nesses tempos, né, da gente falar um pouquinho sobre literatura, sobre poesia, e isso, de fato, tem sido uma necessidade para nós. E é uma oportunidade maravilhosa. Então, eu agradeço, né, à Santa Luzia pela iniciativa de fazer, né, essa feira, enfrentando aí todos os desafios, que a gente sabe que, de fato, se já eram constantes, né, presencialmente, acredito que, virtualmente, nós estamos aí com outros desafios, né, com novas questões que se colocam. Então, mas, enfim, eu acredito que essa é a postura, nós, enquanto educadores, precisamos, de fato, ter, né, de persistir, de resistir, independente das dificuldades. Então, eu realmente agradeço de coração pela oportunidade, parabenizo a todos que estão envolvidos no processo, e, dentre tantas coisas ruins, né, a gente sempre menciona as dificuldades, as partes negativas, mas eu acredito que a gente também deve destacar as positivas, né, a possibilidade de deixar como registro a nossa fala, né, independente de quando as pessoas vão poder assistir, prestigiar o momento, mas fica aí o registro, né, para as próximas gerações, e aí, como a gente já, já entrando um pouco no que a gente vai falar hoje, fica aí como registro de memória, né, para essa cidade, eu acredito que é de grande valia, né, um momento importante e oportuno, né, nos tempos que temos vivido. Então, a gente vai falar um pouquinho de como surgiu, né, a ideia de lançar o livro, né, entre o plano e a palavra, reflexões sobre literatura, né, cinema e outras artes, e eu já, ao mesmo tempo que vou contar um pouco da história, vou aproveitar a oportunidade para agradecer, né, a Regilane, a Elijames e a todos os outros que não estão presentes, né, pelo menos na mesa, mas não sei se estão assistindo, vocês vão assistir posteriormente, mas deixar aqui registrado o nosso agradecimento, porque, de fato, foi um trabalho que surgiram inúmeros, inúmeros obstáculos no decorrer de todo o projeto. Nós começamos com a proposta em 2018, com a ideia, né, de lançar o livro, de reunir esses artigos, já com essa ideia inicial de propagar a nossa produção acadêmica, no sentido de divulgar aquilo que estava sendo pensado, discutido dentro da academia, mas também, né, de contribuir, né, de fazer com que esses livros chegassem, essas pesquisas chegassem nas mãos de outras pessoas. E essa forma, efetivamente, seria através de um livro. Então, em 2018, nós começamos com o projeto, convidamos alguns amigos, alguns professores, e nós fomos muito bem recebidos com essa proposta. No entanto, algumas questões aconteceram, né, eu tive que viajar para fazer um intercâmbio, o Alfredo passou para o doutorado, teve que sair também da cidade, e aí nós enfrentamos questões para conseguir reunir os textos, levar para a editora, e nisso tudo passou um ano, né, então, um período que normalmente já seria para o livro estar pronto, e sendo lançado, nós ainda estávamos nessa junção de textos. Então, em 2019, o texto a gente consegue reunir, consegue mandar para a editora, conseguimos, né, enfim, ter o protótipo, mesmo que ainda virtual, do livro, mas a gente já estava com o projeto, de certo modo, mais concreto. Porém, né, veio a pandemia, então, mais uma entrave, né, ao longo do processo. E aí nós recebemos o livro, e ficamos com os exemplares, né, em casa, de fato, guardados, a dificuldade para chegar em casa, por conta do transporte, até mesmo para chegar da editora até a nossa casa, foi um pouco complicado. Então, nesse resumindo, né, nós passamos três anos, quase, né, três anos, aí para a gente conseguir concluir esse livro. Mas em nenhum momento nós nos arrependemos da proposta. Foi um livro que saiu belíssimo, né, não só pela capa, né, mas os próprios textos, são textos maravilhosos. Inclusive, em sua diversidade, né, a natureza de cada texto, cada um dentro de suas singularidades, apresenta uma visão diferenciada, e, ao mesmo tempo, única daquilo que é o estético literário, né. Então, nós nos sentimos muito felizes com a proposta, nós nos sentimos muito felizes e realizados com os textos que nos foram apresentados, né, cada um com suas particularidades, são textos maravilhosos. E, certamente, acredito, modéstia parte, né, mas nós conseguimos cumprir com o nosso objetivo, que era, de fato, reunir textos que falassem sobre esse diálogo entre literatura, entre cinema e entre outras artes. Então, nós temos, né, como nós já colocamos, a proposta seria, inicialmente, de falar somente sobre cinema e literatura. No entanto, à medida que nós estávamos fazendo o convite, principalmente alguns professores, foram surgindo outras ideias, né, a possibilidade de eles chegaram a nos indagar, e também essas indagações, de certo modo, nos provocaram, por que não, por que não ampliar, né, o nosso olhar, por que não abrir para outras relações dialógicas, literárias. Nesse sentido, nós acabamos, né, aceitando essas propostas e indagações de não só, né, discutir sobre cinema, mas de trazer outras artes que também dialogam com a literatura. Então, no livro, nós vamos ter textos que falam sobre a relação da história em quadrinho, nós vamos ter textos que falam sobre a relação da trilha sonora, já é uma parte mais específica, também entra no cinema, mas seria um elemento mais específico, que é a trilha sonora. Nós temos um capítulo que é sobre a minissérie, né, então nós já temos aí algo não específico sobre o cinema, mas que também gira em torno, né, como nós mencionamos, desse estético literário. Nós agradecemos, né, deixamos aqui também o nosso registro de agradecimento ao professor Anderson Lima, que foi o autor do prefácio, né, nos presenteou aí com o prefácio desse livro. O professor Anderson foi professor, quer dizer, é professor, né, atualmente da UESP, do mestrado em letras, e é um grande incentivador, né, nessa área da relação da literatura comparada. Então, a ele nós deixamos o nosso agradecimento pelo prefácio do nosso texto. Agradecemos a professora Solange Ribeiro, né, que é um dos grandes nomes hoje relacionado a estudos de intermedialidade. Então, a professora Solange Ribeiro, ela nos presenteou, né, com um dos seus textos, que abre exatamente o nosso horizonte, né, um dos textos introdutórios sobre essa relação da literatura, artes e mídias, né, mostrando como um texto literário, que é uma indagação, uma dúvida, né, questionamento normalmente nós temos, quando a gente tem o primeiro contato com a literatura e outras artes, é de que se é uma imitação, se tem que ser igual, né, aquelas dúvidas que sempre incorrem na nossa mente quando nos deparamos com esses dois elementos sígnicos. Mas a professora Solange não deixa de um modo muito tranquilo, ela já nos apresenta, né, de que, na verdade, a gente está falando de uma outra criação, né, então, ali existe uma autoria, existe um outro processo criativo, e isso precisa ser pensado também, né, inclusive analisado com as suas, de certo modo, as suas particularidades. Então, a literatura, essa reescrita, né, como matriz de uma criação. e nós agradecemos muito a professora Solange por essa contribuição. Nós vamos ter o texto, né, sobre o quadrinho, que é da professora Camila Figueiredo, da Thaís Flores, né, que são professoras, uma professora da UFMG, outra trabalha na editora da UFMG, que colocaram, né, o seu texto, e são obras que falam, né, o texto exatamente sobre essa relação do quadrinho, né, da página para a tela, né, um texto maravilhoso. Sobre música, né, sobre a trilha sonora, nós vamos ter o texto da Luís Alvim, também o texto do Igor e do Vitor, né, que são textos, essa parte da música eu vou deixar um pouquinho, acredito que o Alfredo vai falar mais, mas é que vai mostrando essa relação de como a trilha sonora, ela é um elemento relevante dentro do discurso fílmico, consequentemente dentro do discurso literário. Né, e nós dois, né, o Alfredo, como organizadores, nós temos um texto em parceria que é sobre um menino de engenho e cada um, né, respectivamente tem um texto individual. Então, de certo modo, o que nós colocamos, o que nós apresentamos ao longo desse livro foram as diferentes posições, né, do modo como a gente pensa a relação intertextual da literatura com essas outras possibilidades de diálogo com a arte, né, um olhar sobre o novo, né, sobre o que é, como nós colocamos, de certa forma, até surpreendente, porque para nós alguns conceitos ainda são, né, necessários de mais estudos, de mais diálogo e até mesmo de percepção, porque em algumas, a grosso modo, a gente poderia dizer, tipo, a minissérie ainda é um gênero que traz um certo preconceito, né, dessa cidade, principalmente quando é comparado com uma obra literária, porque as pessoas que vão assistir a minissérie, elas trazem aquela percepção do texto literário, então elas esperam que a minissérie traga a mesma concepção do texto literário, né, então, esse, pesquisas como essas que estão apresentadas no nosso livro, registradas, então elas servem para ir mostrando exatamente como nós, leitores, como espectadores, a gente precisa ter um olhar mais amplo, né, e dialógico sobre essa relação da literatura, inclusive entendendo como uma obra independente, né, mesmo tendo sido inspirada, ou, de certo modo, né, mas ela tem a sua independência, e essas relações, né, elas voltam lá para aquilo que a gente discute sobre conceito de literariedade, né, então quando a gente está falando desses objetos relacionados com a literatura, nós estamos pensando exatamente nessa, como, em termos conceituais, né, no que seria essa literariedade, então nós buscamos, né, nas outras artes, uma relação que esteja muito próxima daquilo que a Coopção já vai definir, né, que o objeto da ciência literária não necessariamente é a literatura, mas a literariedade, então é essa literariedade que nós buscamos dentro desses outros textos, sejam ele um filme, uma história em quadrinho, uma trilha sonora, né, ou uma minissérie. Então, o texto literário, ele vai se distinguir, né, de certo modo, de uma linguagem comum, e aí nós vamos chegar nesse universo fantástico, né, encantador, que é o universo literário, que se relaciona, de certo, de modo concreto, né, através da linguagem, seja ela a linguagem fílmica, a linguagem pictória, como no caso da história em quadrinho, que traz uma relação tanto de texto verbal, como também imagético, então, esses elementos que, em sua totalidade, nos apresentam literariedade. Então, de certo modo, nós temos aqui no nosso livro, né, esses textos reunidos apresentando essas concepções e possibilidades, né, de relacionar, de fato, a literatura com essas outras artes. Vou falar agora um pouco, especificamente, sobre o texto que, né, individual, que é sobre o livro, o filme Coco, né, no Brasil, foi traduzido como Viva, a vida é uma festa, lançada em 2017, então, foi um livro da Pixar Disney, um filme, que também, né, posteriormente, por isso que às vezes eu confundo, porque também foi lançado como livro, né, foi traduzido, uma editora, depois fez, como acontece também com alguns filmes, eu lembro até da Regilane no livro que ela discute, né, Cidade de Deus, que é, primeiro filme, depois livro, a gente sempre fala do processo, entende que o processo natural é ser livro, depois filme, mas também existe o processo inverso, né, com a Viva, a Vida é uma festa, também foi assim, primeiro filme, depois o livro, mas, enfim, no nosso artigo nós trabalhamos especificamente, sobre o filme, né, sobre a obra fílmica, mostrando essas relações do cinema literário, e aí nós vamos trazer exatamente a concepção do que que seria esse cinema literário, o cinema literário, nas palavras do professor Augusto Junho, né, seria um cinema que traz, direto ou indiretamente, na sua linguagem, referências literárias, mas essas referências literárias, elas precisam, né, ser construídas e consolidadas na textualidade fílmica, ou seja, o próprio filme precisa resolver essas questões se elas não são implícitas, né, se elas não estão explícitas, de modo direto. E no filme Coco, o que nós vamos perceber é que há um forte diálogo, né, literário, com a própria dinâmica do filme, né, vou dar só um exemplo, acredito que é um filme que todos já assistiram, se não assistiram, já ouviram falar, mas é um filme que traz, já começa com o personagem, em alguns momentos até insignificante, mas que é o grande responsável por toda a mudança que existe na vida do personagem principal, que é o cachorro chamado Dante, né, e aí a gente encontra a nossa primeira referência literária, Petit Brahe já dizia isso, né, se a escolha do nome de um personagem, ela já traz em si inúmeras significações. Então, quando um cachorro se chama Dante, né, é Dante que conduz Miguel até o mundo dos mortos, é ele que vai primeiro pela travessia, na ponte que leva o mundo dos vivos até o mundo dos mortos, é Dante que provoca toda a revolução na vida do menino, né, do Miguel, então a gente já começa a fazer reflexões de como isso se dá desde a poesia, né, de Dante até chegar nesse discurso fílmico dentro dessa obra. Então, o que nós vamos perceber? Em resumo, é um menino, né, que apaixonado pela música, mas que vive numa família de sapateiros e que a família rejeita a música, né, por acreditar que o tataravô, né, abandonou o menino, a tataravó por conta da música, então a música teve que ser abolida da família. No entanto, a partir que as cenas vão sendo, né, apresentadas, a partir de cada plano, a gente vai vendo que, na verdade, o que houve foi uma inversão da história, né, e aí já entram as concepções de memória, que é exatamente sobre o que a gente dialoga, especificamente no artigo, que essas são essas relações de memória. Em que sentido? A fotografia que Miguel encontra e ele começa a suspeitar que o tataravô é um famoso, um músico, ela é uma fotografia que foi manipulada, né, e a gente volta lá para as concepções do Berson, quando ele vai falar sobre a possibilidade de se manipular um documento-monumento, né, nessa concepção de que todo documento é um monumento, porque ali existe uma história, ali existe um fato narrado, existe algum registro de algo passado que quando retomado no presente precisa significar alguma coisa para o futuro. E essa fotografia, a partir do momento que ela é rasurada, ela tem ali uma manipulação, porque se ela foi rasurada é porque parte daquela história não está completa, né, não tem ali a sua totalidade. e toda a dinâmica do filme vai ser a busca do Miguel por essa parte da história que foi manipulada. Então nós temos um objeto-monumento que é a fotografia, nós temos o Dante como personagem, vamos colocar aí o Dante, né, como personagem, não sei, porque o principal seria o Miguel, mas como um personagem secundário, mas que tem a sua relevância porque a partir da atrapalice dele, né, a gente pode colocar assim, que puxa ali a mesa, que faz a bagunça, que derruba o porto-retrato e que quando o menino pega a foto, ele vê que a foto na verdade ela não está inteira, né, que falta uma pessoa nessa foto, que essa pessoa foi retirada dali. Então é a partir desse momento que a vida de Miguel começa a se modificar. Então através desse documento-monumento e através desse personagem literário, né, uma referência explícita literária que conduz Miguel a conhecer um outro mundo, né, ali a gente começa a dialogar com um outro mundo. Nesse texto nós vamos encontrar relações de catarse, né, que é a descida do Miguel até o mundo dos mortos e aí nós também voltamos para o universo dantesco, né, onde existe essa ida até o mundo de Corante, né, até onde ele vai se identificar com os sujeitos mortos, a mesma coisa que acontece com Miguel. Miguel desce até o mundo dos mortos, ele conversa com os mortos e, inclusive, né, tem ali a possibilidade de permanecer no mundo se ele não conseguir a benção de um parente, né, para retornar ao mundo dos vivos. e voltando para a concepção de cinema literário, né, e dessa relação da canapografia, que seria essa escrita dos mortos, nós vamos ter um personagem que busca, né, esse diálogo existencial entre a memória, né, e o fato de permanecer vivo e é a grande lição que Miguel deixa para todos nós, é a grande lição que ele deixa para todos nós, de que a memória, de fato, ela não acaba com a morte, né, mas sim com o esquecimento. Então, não é o simples fato de ser, né, do sujeito morrer, como acontece com muitos. O que Miguel vai descobrir no seu momento de catáblase, o que ele vai, quando ele encontra e depois ele, de fato, encontra mesmo o seu pai, o que vai acontecer é ele ter essa reflexão, né, inclusive, quando um dos personagens morre, tem a sua segunda morte no mundo dos mortos, em relação a ser esquecido, né, e aí a gente lembra, né, das concepções de Sócrates, quando ele vai falar também sobre o que que seria estar morto, né, o que que seria estar vivo, né, e o que a gente vai percebendo é que a sociedade, ela vai criando como forma de preservar a memória desses que já morreram, ela vai criando as suas estratégias sociais, é através do centenário de vida, centenário de morte, né, vai criando monumentos de fato concretos, né, vai fazendo o busto ali da pessoa na cidade, vai dando o nome de uma praça, o nome de uma ponte, então, essas são estratégias de fazer com que essas pessoas permaneçam vivas, né, independente de estarem no mundo dos vivos ou não, né, e a grande lição que Miguel nos deixa é essa possibilidade de permanecer vivo, né, enquanto nós somos lembrados, né, e aí nós vamos utilizar algumas concepções teóricas sobre os lugares de recordação, trazendo essa importância em relação ao monumento, a busca pelo passado, né, e a grande lição que, inclusive, faz referência ao título do filme, que viver de fato é uma festa. Maravilha, Taís, linda discussão, esse filme que eu assisti faz pouco tempo, estou com a memória pesquinha, você falando aqui e eu lembrando aqui do Ernesto, né, do Ernesto. E a forma de como a memória é manipulada vai fazendo com que a gente comece a acreditar mesmo que ele é o avô, né, nós também passamos a acreditar nessa pseudo-verdade. Ernesto de la Cruz, né, que é, na verdade, depois a gente descobre que ele não é um santo assim, né, mas é muito interessante. Eu gostaria de passar ato contínuo aqui para nosso colega Alfredo, para que ele também discute, assim, um pouco sobre o estorvo de Rui Guerra, ator moçambicano, ou será Chico Buarque, não sei. Vai, Alfredo. Oi, gente, só um minutinho. Primeiro, agradecer o convite, realmente, eu fiquei muito feliz por esse convite da Regilane. A gente já estava, para falar a verdade, eu e Daíse, né, muito apreensivos, por conta dessa pandemia e de um livro que era para ter sido lançado em 2019 e, de fato, se a gente não estivesse lançando aqui, só seria em 2021, pelo andar da carruagem, né, então, assim, a gente fica muito feliz por essa oportunidade numa feira literária, né, que já se mostra importante, né, por diversos aspectos, por reunir tantas pessoas tantos pesquisadores, né, importantes, pessoas que estão contribuindo para o debate literário, eu estava agora há pouco assistindo também, né, muitos poemas interessantes, um debate sobre poesia, então, eu acho, assim, que é uma oportunidade muito interessante para a gente lançar o nosso trabalho, né. A Regilane fala no estorvo do Chico Buarque, do Rui Guerra, mas eu preferia fazer primeiro um apanhado geral do livro, rapidamente, falando um pouco dos nossos objetivos, né, eu fiquei cá comigo pensando, assim, o nosso livro, como a Daís já fez uma exposição muito bonita sobre ele, é um livro que traz diversos pesquisadores que trabalham com questões diferentes, né, nós temos textos sobre quadrinhos, sobre trilha sonora, sobre a canção no cinema, nós temos textos que tratam dessa tradução intersemiótica, como é o caso da Elijames e da própria Regilane também, do texto literário, e do meu caso também, de alguma maneira, do texto literário para o cinema, mas o fato é que eu fiquei cá comigo pensando o que teria em comum, né, em todos os textos que estão no livro, e eu acho que existe, é tanto que o primeiro texto do livro, quando a gente foi fazer a divisão, eu de cara achei que o texto da professora Solange Ribeiro seria um texto muito importante, porque ela vai exatamente dizer que a reescrita, esse exercício da intertextualidade, é a matriz de criação da arte, então todas as obras que a gente partiu para analisar, de algum modo são obras que têm uma relação muito forte com a intertextualidade, então eu acho que o que o livro tem em comum é isso, é mostrar assim que a literatura ela não deve ser estudada de maneira insulada, né, aquela tradicional teoria literária que vai estudar as correntes literárias e termina não vendo que o literário hoje ele passeia por diversas narrativas, como diz o prefácio do professor Wanders, que também é um prefácio maravilhoso, o prefácio diz assim, o espírito de época nos pede um olhar inter e transdisciplinar, a narrativa hoje se encontra em todos os recantos de nossa vida, não apenas nos livros, assim, não dá mais para a gente discutir literatura como objeto do livro, ela é também um objeto do livro, claro, óbvio, mas ela não é apenas um objeto do livro, eu lembro aqui de um verso do grande poeta Murilo Mendes, poeta mineiro, ele disse que a poesia sopra onde quer, eu adoro esse verso, ou seja, a poesia não está só no livro, a poesia, o literário, ele se manifesta em diversas narrativas de nossa vida, ele está num filme, está numa canção, você vai ver a letra de uma canção, está no cinema, está num seriado, enfim, o literário, ele passeia, aliás, o literário já é um fenômeno difícil de se definir, né, aí eu perguntaria aqui até as colegas que são mais especificamente da área de literatura, o literário se confina ao livro, ao verbal, será? Se o literário não é uma coisa muito maior, né, quando o cancionista, o grande cancionista norte-americano ganha o prêmio Nobel de literatura, Bob Dylan, será o que a academia quer dizer para a gente, né? O literário também, ele está no musical, né? Então, a gente deve pensar isso também. E eu acho que o nosso livro, ele tem essa atualidade de tentar mostrar que o percurso da literatura, ele é amplo, a poesia sopra onde quer, como de Morelio Mendes, e que a literatura não deve mais ser estudada com um discurso autônomo e separado de todas as outras instâncias narrativas, né? Então, por isso que eu estou sempre aqui defendendo esse exercício de intermedialidade, né? A gente entende a literatura a partir dessas relações intermediáticas. Então, o meu texto, para falar um pouco do meu texto, ele vai exatamente estudar isso, mostrar que o Estorvo do Rui Guerra é um filme que, parte desse exercício de intermedialidade, ele não tenta transpor para o plano da linguagem cinematográfica uma narrativa literária, literária aqui no sentido estreito-sensio, né? A narrativa do texto, mas ele tenta transmitir os diversos planos de sentido que a obra aponta, né? Então, ele vai pegar o livro do Chico Buarque e não vai querer transmitir, narrar, da mesma forma que o Chico Buarque narrou, não é isso. Aí eu vou trabalhar com o conceito de tradução intersemiótica, que eu acho que, perdoe-me, porque, assim, a gente não lembra de todos os textos, mas ou a Regilândia ou foi a Elijamos que também trabalhou com esse conceito de tradução intersemiótica, ou foi as duas, de repente. As duas, talvez não acertei. Então, nós três trabalhamos com esse conceito de que a tradução, ela é um processo, não é um processo simplesmente de copiar uma narrativa, mas é um processo que passa por uma reescrita da tradição, que passa por uma reelaboração, por uma reinvenção de materiais que já existiam. E o Plácio vai falar exatamente disso, dessa complexidade do processo de tradução, que tem um livro maravilhoso, de uma pessoa que está nesse livro. É bom falar também dessa pessoa, porque, para mim, hoje ela é a maior referência no Brasil dos estudos de cinema e literatura que a professora Thaís Flores. Ela é a organizadora do grupo de estudo que eu participo na UFMG, eu, a professora Solange Ribeiro e a professora Camila, que também está no livro, que é um grupo que estuda as relações de intermedialidade, da literatura com as artes. E ela tem um livro chamado exatamente Tradução e Cinema, da tradução semiótica à tradução cultural. Ela vai mostrar que toda tradução semiótica passa por um processo também de tradução cultural. Quando o Akira Kurosawa vai pegar o Shakespeare para fazer uma adaptação, uma tradução, vamos chamar assim, é diferente de quando o Orson Welles, o cineasta norte-americano, vai fazer a tradução do texto também, porque um é norte-americano, ocidental, o outro é oriental, é japonês. Então, tem um conjunto de referências culturais que vai implicar na tradução desse filme. Então, não é só uma tradução de linguagem, o problema é muito maior, é uma tradução cultural também. Então, assim, o meu texto vai trabalhar um pouco com isso, de como o Rui Guerra conseguiu trazer todos os planos de sentido do texto de Chibuarte, mesmo não sendo fiel, entre aspas, à narrativa, o que não importa é isso, mas houve uma fidelidade e é um espírito, ao gesto, à estética do filme e à visão também cultural do Chibuarte. Eu também vou falar um pouco da música, é um artista que eu admiro muito, que fez a música do filme, que é um músico que... Ele não é tão conhecido, o Egbert Desmonte, mas ele não é tão conhecido no meio popular, mas no meio musical ele é considerado um grande divisor de água. Ele trouxe uma linguagem que a gente chama da música tonal, uma música que não é organizada a partir de tons musicais, ela flerta com a tonalismo, que é um tipo de linguagem da música europeia. Eu vou mostrar como ele utilizou essa linguagem para expressar esse mundo de loucura, de caos, que está na narrativa do Chibuarte, porque o estolvo é exatamente isso, é a ideia do homem pós-moderno que se encontra em meio aos signos urbanos e não consegue encontrar um lugar que ele possa dar sentido, que ele possa ser seguro. Então, é mostrando que a vida urbana, a vida pós-moderna é uma vida meio... uma narrativa caótica e meio sem sentido. O livro do Chibuarte é um pouco disso. E, a todo momento, o filme do Rui Guerra vai tentar transpor para a tela esse espírito de algo desconexo, de algo... dessa atmosfera de loucura. E aí eu vou também mostrar como todos os componentes do filme vão trabalhar nesse sentido. A fotografia... Ela é uma fotografia cheia de filtros de cor diferente, é uma fotografia escura. Tem hora que a fotografia estoura, que seria, do ponto de vista cinematográfico, seria errado, da tradição clássica, a luz estourar no filme, mas o filme tem isso direto, estoura a luz. A música trabalha com a linguagem atonal. Você não tem aquela música bonitinha, organizada, melodia bem estruturada, não. É uma música que não tem um centro tonal, como a gente diz. Ela vai exatamente transmitir a sensação de instabilidade. o roteiro também, as falas desconectas dos personagens, a própria atuação dos atores. Então, eu vou mostrar que há uma conjunção de elementos no filme do Rui Guerra que vai apontar para essa atmosfera de incerteza, de solidão e de caos da vida urbana. Então, basicamente, é isso. Eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade e agradeço também o fato de vocês terem participado do livro, porque enriqueceu muito. A gente, a primeiro plano, como a Daís disse, a gente pensou num livro sobre cinema e literatura, mas esse escopo foi ficando mais elástico, porque muita gente, como eu próprio, trabalha mais com música. Então, eu terminei também falando muito da música. A professora Luísa Alvinho, que tem um artigo maravilhoso sobre o Roberto Bresson, ela também tem esse olhar, aliás, uma das grandes referências no Brasil hoje também nos estudos de música do cinema. E aí, o professor Cine vai falar de uma série de TV, uma curiosa, professor de literatura da UNB, um professor já de uma carreira brilhante, um pesquisador, e ele vai tratar de uma minissérie que, como a Daís falou, não tem gente que considera um objeto menor. No nosso livro, não. A gente considera que o quadrinhos, a minissérie, a telenovela, a literatura, todos estão no mesmo patamar. Nossa ideia é essa. Todas são narrativas, todas produzem sentido e, portanto, devem ser estudadas. Então, minha fala é essa. Agradeço o espaço. Eu que agradeço pela honra de fazer parte desse livro aqui, que está riquíssimo, justamente por abranger e entender que a arte não cabe em caixinhas únicas, que, na verdade, há um diálogo transdisciplinar em todos os setores da arte, precisam dialogar até para se fortalecer, sobretudo no momento em que a gente está vivenciando aqui a nível de Brasil, em tempos em que tudo tem sido bastante questionado, inclusive o nosso próprio eu, as nossas próprias percepções de nós mesmos precisam ser repensadas nesse momento caótico de como são históricos, como diz aí Jorge Lucas, de quem está vivendo em 2020 esse ano esquisito, e aí eu gostaria muito de passar aqui a palavra para a nossa amiga Elis James, e agora ela vai trazer para cá Vidas Secas Graciliano Ramos, comentar um pouquinho Elis James, fique à vontade. Obrigada, mais uma vez eu pergunto se vocês estão me ouvindo bem. Pronto, então, eu falei a princípio como é uma satisfação participar desse livro, são experiências muito ricas essas que nós carregamos desde o mestrado, são pessoas realmente iluminadas com quem eu pude compartilhar muito conhecimento, na verdade, mais adquirir, e é até surpreendente eu não estar falando hoje aqui do Lavor Arcaica, que é um filme que emociona muito, como a Regilane falou, parece que já é um pouco da minha identidade. Eu escolhi esse texto de Graciliano Ramos por muitos fatores, um dos fatores que eu gostaria de dizer antes de eu começar a falar do texto, foi um trabalho que eu desenvolvi em 2016, especialmente 2016 e 2017, com turmas de terceiro ano no Instituto Federal do Maranhão e Pinheiro. Lá nós pudemos ler o livro e fazer aquele trabalho conjunto da leitura do romance e apreciar o filme. Então, depois de passar por essa experiência e fazer esse trabalho com os alunos, eu pude perceber ali toda aquela expectativa alargada no horizonte daqueles alunos do interior do Maranhão, de uma sociedade ali muito fechada, comunidades muito como é que eu posso dizer, carentes, alunos carentes, carentes de tudo que nós pudermos imaginar. Nós encontramos na Baixada Maranhense, isso é uma realidade, e também não é nenhuma novidade falar disso aqui, dessas realidades. e o livro de Graciliano Ramos, ele trata muito essa questão do homem e a sua travessia pela Caatinga e as agruras desse homem, que esse homem vive saindo de uma fazenda até uma outra fazenda, com a sua família, com a cachorra, com o papagaio, que são dois personagens ali marcantes, nós vamos dizer mais ainda a respeito disso, então, a recepção ali, ao assistir o filme junto com os alunos, foi totalmente inovadora para mim. Quem conhece o filme de Nelson Pereira dos Santos, pode entender que ele utiliza planos, planos na composição do filme longos, são planos longos, são planos lentos, e toda uma meninada ali é acostumada a assistir filmes com outros planos mais dinâmicos e poder apreciar um filme desse, e você vê na expressão dos seus rostos a satisfação, o professor também fica muito emocionado, não tem como não ficar. e comigo foi assim, então quando o Daís lançou essa proposta junto com a Fredo, eu pensei, não, vai ter que ser vidas secas, né, e aí estava num momento bem delicado que eu estava iniciando o doutorado, né, enfim, e trabalhando literatura comparada, e eu pude agregar algumas questões que nós já tínhamos visto em literatura e cinema, nos estudos de semiótica, né, então não tinha como deixar de trabalhar este filme numa perspectiva também semiótica, né, não tem como deixar de tratar disso, né, Regilane e o Alfredo bem sabem, como eu tenho aptidão por esse assunto, né, e trabalhar essa tradução, né, é colocar em questão uma série de problemas que a sociedade apresenta, né, então eu digo que o ponto de partida do meu estudo é o livro, não tem como deixar de ser, né, e mais como este, esta narrativa, ela é transposta para a tela, né, de que maneira os elementos presentes ali no texto literário estão presentes também no cinema, né, roteirizado e também dirigido por Nelson Pereira dos Santos, né, de sorte o filme muito premiado, acredito que um dos mais ou mais emblemáticos da carreira de Nelson Pereira dos Santos, né, ele traz ali uma fidelidade em muitas partes do livro, né, mas também em alguns momentos ele se afasta, é claro, não teria porquê o roteirista ser completamente fiel ao livro, né, porque nós estamos falando de uma obra autônoma com suas particularidades e com as suas subjetivações, né, então, não há porquê nós esperarmos que um filme dessa natureza fosse tão fiel ao livro, mas o que eu digo que é muito interessante, né, a fotografia é uma coisa que me chama muita atenção, né, eu até dizia que eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas, né, da fotografia do filme, né, representada ali pelas suas, pelos seus personagens. A fotografia em preto e branco, eu acredito que foi uma escolha, assim, acertada, né, a moldura ali da foto e os seus planos, o plano de fundo da foto, né, mostra a aridez do sertão, a aridez da terra, o sofrimento do homem, né, os planos lentos mostram exatamente o corpo e a dor daquele homem que passa por uma travessia de dor, de sofrimento, de luta, né, junto com a sua família, sem ter o que comer, sem ter o que beber, em busca de um lugar para repousar, né, ele sai de uma fazenda, Fabiano e sua família, né, uma família de retirantes nordestinos, sai de uma fazenda porque a fazenda foi condenada também pela seca, né, e quando, nessa, nessa, nessa passagem de uma fazenda até a outra, já surgem conflitos, né, por exemplo, o primeiro impasse ali é quando a cachorra baleia, né, come o papagaio, né, então, ali você já percebe que a família que tem uma relação muito íntima com os animais, tá, tem a sua primeira perda, porque são seis os membros da família, né, Fabiano, o pai, né, Cinha Vitória, a mãe, os dois filhos conhecidos no livro como o menino mais velho e o menino mais novo que, como nós dizemos, não tiveram nem a sorte de serem nomeados, então, são figuras inominadas, e, é, o quinto membro da família, a cachorra baleia, muito importante para essa narrativa, tá, e o papagaio que logo é, logo serve de alimento para a cachorra na primeira passagem, tá, tem uma, uma palavra de Álvaro Lins a se referir ao filme e ao livro, especialmente, ele diz que essa história de retirantes nordestinos, ela é comparada em Vidas Secas a quadros de uma exposição, né, nesse sentido, o romance, ele foi chamado de desmontável, por quê, né, porque são como quadros talhados, né, talhados em madeira, são quadros fortes, duros, né, e ele diz que numa despojada de sentido e de beleza, mostram esses membros da família, né, Fabiano, Sim, a Vitória, e os meninos, os dois meninos, e também a cachorra baleia. Nós vamos perceber que o romance de Graciliano Ramos, tá, deixa eu pegar aqui, o romance de Graciliano Ramos, ele nos apresenta um trabalho de corpo, né, um trabalho também de alma, e como eu digo, de Vidas Secas, né, são corpos que estão ali expostos ao excesso, tá, em virtude dos fenômenos naturais da região, e das consequências econômicas e sociais, como eu já falei aqui, né, aos quais a família passa, né, e uma série de peripécias ali que nos fazem pensar sobre as condições de vida daqueles, daqueles dois meninos também, que não tiveram a sorte sequer de serem nomeados, né, que são o menino mais velho, o menino mais novo. Então, são corpos impelidos pela seca que assola o sertão nordestino num trajeto onde há uma mudança, que é um dos capítulos do livro, né, e depois há uma fuga, que é outro capítulo do livro, né. Então, seguindo essas questões, eu destaco que no filme Homônimo de Nelson Pereira dos Santos, né, que veio à tela em 1963, o diretor mostra os desdobramentos das ações da narrativa literária em forma de imagem ao conciliar os eventos linguísticos que são próprios das personagens interioranas e as sensações inerentes a elas, né, a essas personagens que fazem a travessia sertão adentro, né. Nesse percurso, esse percurso desenvolvido por Fabiano e a sua família, né, inicia com a mudança no primeiro capítulo após serem dispensados da fazenda do senhor Tomás, né, ele dizem que o senhor Tomás é, era uma pessoa íntegra, né, que também teve todo o rebanho condenado pela seca, né, e também teve que fugir, assim como os seus empregados, né, o enredo do romance, ele segue uma linearidade até a próxima seca, né, e essa outra seca pela qual a família passa motiva um outro deslocamento, né, um novo deslocamento da família que já tinha sido envolvida numa série de conflitos ali e perdas, né, então, eu destaco ainda que a narrativa fílmica, né, se tratando do filme, ela conserva a linha psicológica adotada no original, no romance, e vai revelando através da tela ali o fluxo de consciência das personagens sujeitas às condições inóspitas, né, do sertão, e, além disso, né, fala, fala ou expressa na tela, né, posso dizer assim, as idealizações, né, os sonhos, né, as perspectivas que Fabiano e Sinha Vitória têm, né, como toda pessoa, né, como toda família tem um ideal, né, uma perspectiva melhor para a sua família, né, então, eles almejam trabalhar numa fazenda, conseguir um teto, um alimento para a família, Sinha Vitória fala da cama, da cama que o senhor Tomás, que o senhor Tomás tinha na fazenda antiga, e ela deseja ter uma cama igual, igual a do seu antigo patrão, né, então, o filme, ele procura se articular ao romance e seguir essa linha temporal que é organizada de maneira circular, né, uma partida que se dá com a mudança até a fuga, tá, nesses entremeios nós notamos, perdão, o fluxo de consciência das personagens ali, inclusive, o fluxo de consciência que está relacionado à cachorra-baleia, né, a cachorra-baleia, ela assume um protagonismo no romance de Graciliano Ramos, né, e no filme nós percebemos que há envolvimento dos recursos cinematográficos como a câmera e fotografia para manter o diálogo entre esses dois sistemas, né, da literatura e o cinema, mas o que chama muita atenção nessas particularidades, né, entre os dois sistemas de linguagem aqui tratados, é como a câmera, ela busca capturar a imagem da cachorra-baleia para nos passar toda a dor que ela sente, né, no romance, é como se a tela quisesse ali demonstrar o que Graciliano Ramos fala em seu romance, né, ele descreve a cachorra como com seus ossos à mostra, né, arquejando, e ele chega a personificar essa cachorra quando atribui sentimentos a ela e um fato bem interessante que eu já chamo atenção aqui é o momento que essa, no momento em que essa cachorra é personificada ao mesmo tempo que ela é personificada, Fabiano, ele é animalizado, né, então, ele chega a atingir uma animalidade, né, que é um termo tratado por George Bataille num livro Teoria da Religião, né, ele diz que nesse caso o Graciliano Ramos ao mostrar as características de Fabiano percebe-se ali que ele tem uma identidade muito forte com os animais, né, como se ele fizesse parte daquele mundo, né, então, ali o homem é um ser igualado ao bicho, até mesmo pela sua linguagem que nós percebemos que a linguagem dele é cultural, ele não consegue formar sentenças linguísticas, né, ele usa muito de expressões onomatopeicas, né, e não consegue construir enunciados ou mesmo refletir sobre suas ações, né, e isso fica muito evidente durante as passagens do filme, né, quando ele vai compondo as imagens sobre Fabiano e as suas relações, né, tanto com a família quanto com os bichos, né, então, são duas características ali como se tivesse uma inversão dos papéis, né, o homem torna-se um animal e a cachorra torna-se um ser com sentimento, com sensações, né, com dores também, né, porque há essa requisição ali, né, há essa referência ao ser, ao animal, ao bicho, né, com todas as suas expressões, tá, bom, então, no texto que eu trato, né, eu busco analisar a relação da imagem no cinema e a palavra na literatura como recurso de expressão do real e como elemento de discussão das questões sociais, eu acho que fica bem claro, né, na narrativa de Graciliano Ramos essa inquietação, essa denúncia, né, que ele faz através da literatura, né, e eu percebo, não vou me alongar até me preparei para falar algo mais, mas eu vejo que a gente já pode encerrar aqui no sentido de que Nelson Pereira dos Santos, ele consegue fazer um trabalho de conjunção com a literatura, né, usando o termo bem, bem apropriado aqui de Greimar, na semiótica do discurso, há um processo de conjunção, mas também há um processo de disjunção, né, o texto fílmico não é de todo fiel ao romance, né, e eu acredito que nem é a intenção dele ser, né, então, o filme, ele consegue, sim, capturar a essência que o romance possui e transmitir para a tela, né, transmitir para a telona, né, como eu digo em algumas partes do meu texto, e isso, ele consegue, nisso, ele consegue captar, expressar algumas percepções e atrair também a atenção do leitor, do espectador para essas particularidades, para essas inquietações que a obra literária discute e que o cinema também vai discutir, tá certo? Então, fica aqui, né, a deixa para aqueles que tiverem interesse em conhecer o nosso livro, né, realmente é um livro muito bem articulado, né, é um livro que traz textos bem agradáveis, né, textos que agregam valor, né, aos estudos acadêmicos, né, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder fazer parte desse trabalho. Obrigada. Show, viu, Eligéria? Ah, obrigada, gente. Depois de, depois dessa festa que a vida é uma festa, eu fiquei até encabulado de continuar aqui esse procedimento, né, mas só para falar rapidamente, né, o texto aqui eu tenho como autoria nesse livro, que está lindo, e os meninos fugiram um pouquinho do combinado, porque eu havia combinado com eles que a gente só ia plantar vontades aqui de conhecer os textos, mas como, né, tem muita coisa interessante aqui, com certeza... Está sem o áudio. Está sem o áudio, Regilane. Bom, eu falei só que sem áudio, foi? O começo eu ouvi, depois ficou sem áudio. Pois então, nós havíamos combinado que a gente ia só plantar vontades literárias, musicais, né, culturais, a partir do nosso livro aqui, né? E no capítulo que eu tenho como autoria aqui do livro, né, entre o plano e a palavra, reflexões sobre literatura, cinema e outras artes, eu trago essa obra aqui de minha corpo, Terra Sonambla, nesse texto eu faço uma análise sobre a transmutação fílmica desse livro e do filme, que Tereza Prata que também fez uma adaptação, que é uma discussão bem rica, também que com certeza vai ficar aí para que as pessoas descubram sozinhas. Antes de eu passar a palavra para as considerações finais dos colegas, por conta da própria agenda da feira, que tem muita coisa boa aí por acontecer, gostaria só de ler alguns comentários aqui, muita gente, né, com palavras elogiosas ao trabalho, ao livro, e tem uma pergunta voltada aqui para a Thaís ou o nosso colega Alfredo, que com relação a onde que é possível adquirir um exemplar do livro, como é que está sendo esse processo, como é que é feito para a aquisição, né, porque tem muita gente interessada aqui no chat do YouTube que está sendo acompanhado e transmitido o evento. Rapidinho. Sim, você quer falar? Não, não. Pronto, só para não tomar mais o tempo, já que a gente já roubou muito, né? Então, só para colocar, né, sobre o livro, ele se encontra disponível no próprio site, né, da Editora Pontes, quem quiser ter acesso, no próprio site, ele está disponível à venda, e também conosco, né, e o Alfredo, a gente pode colocar o nosso e-mail, não sei se é possível depois se colocarem os e-mails, e a gente tem alguns exemplares, né, infelizmente, a gente não teve como fazer mais distribuições, inclusive livrar áreas locais, por conta até da própria condição da pandemia, mas, por enquanto, se encontra com a gente para vender, e também na estante virtual, o Alfredo está me confirmando aqui, na estante virtual, e no site da Editora Pontes. Pronto, então ficou, está todo mundo sabendo agora onde encontrar mais coisa boa. Está mudo, Radilane. O meu? Para mim está normal. Estão ouvindo não, Amine? Para mim continua mudo. Ok, então, está me ouvindo, Elijanes? Então, assim, fica aqui. Oi, sim, estou ouvindo. Gostaria de passar para as considerações breves e finais do Alfredo, depois da IS, ato contínuo, Elijanes, para a gente encerrar. Gente, se eu baixar aqui, agradecer mais uma vez ao convite dessa Feira Literária de Santa Luzia. Espero que ela tenha vida longa, né? Me parece que é a primeira, né? Feira Literária, mas vai ter vida longa, com certeza. E aí, eu queria, se a gente não fez, eu não tinha que fazer esse agradecimento. a editora, né? A editora Puntes é uma das grandes editoras brasileiras, é de Campinas, São Paulo, é uma editora que é mais especializada na área de linguística, né? Para vocês terem uma ideia, é a editora Puntes que lançou, né? Então, assim, eu quero agradecer porque o contato foi muito bom, principalmente na figura da Margareth, né? Que foi muito atenciosa com a gente, respondia tudo de maneira muito dinâmica, né? Assim, é claro que o livro teve problema no percurso, né? A gente não fez no tempo que a gente queria fazer, porque, como a Daís narrou, né? Tivemos uma série de questões que nos impossibilitou, né? Inclusive, por a gente estar diante de um público, né? Só para a gente lembrar que, de jeito do Brasil todo, né? É difícil reunir, ligar, entrar em contato, né? Mesmo com essas plataformas digitais, né? A gente tem professores do Maranhão, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, São Paulo, Muita gente, então, assim, não foi fácil e nós do Piauí, os organizadores, esse contato, mas a Margarete fica aqui os agradecimentos a ela, da editora Pontes, por aceitar o trabalho em primeiro lugar, a editora Pontes acreditou nesse projeto e depois por fazer esse belíssimo trabalho, né? Que, aliás, tem uma capa muito interessante aqui nessa parede que se mistura com o fundo, que, ao mesmo tempo, ela pode, não sei, cada um tem sua leitura da capa do livro, né? Ao mesmo tempo, ela pode parecer uma barreira, mas não é, ela está misturada com o todo, né? Dando esse próprio sentido da literatura que está misturada com as outras linguagens, com as outras narrativas, uma capa da professora Daíse, uma capa maravilhosa, né? E é isso. O que eu quero dizer, assim, que esse livro, eu acredito que ele é muito importante para um estudante que quer estudar a relação da literatura com as outras artes e que é um livro de iniciação em que ele possa compreender todas essas articulações, né? Da literatura com o cinema, com a música, com os quadrinhos, né? Ele vai ter um livro muito bom para isso. Ele começa logo com um texto da professora Solange Ribeiro, que é uma aula, né? Ela vai dar uma aula de como a reescrita da tradição, todas as artes se pautam nesse exercício de reescrever outras artes, né? Num exercício de intertextualidade, né? Então, assim, é um livro muito indicado para esses estudantes que querem ter o primeiro mergulho no mundo da intermedialidade, mas é também para aqueles que já estão num trabalho de pesquisa mais aprofundado e que querem aprofundar, que querem trabalhar temas específicos, como, por exemplo, quem quiser estudar o Vida Seca, você tem um texto aqui de grande valor, o texto da Elie James, né? O Terra Sonambula, quem quiser estudar sobre esse romance, já tem um artigo da Argilane, tem um artigo da Daís. Inclusive, eu acho que alguns... Eu estive pesquisando isso para a minha fala e eu percebo que alguns textos do livro são os primeiros dentro da análise daquele objeto artístico específico, né? Não sei se a Regilane, se já existia algum texto sobre o filme, Terra Sonambula, no caso dela, né? O da Elie James, eu sei que existia, não na pauta que ela trabalhou, né? No meu caso, também, já existia um artigo, tem pouca coisa sobre o estômago. A Daís não tinha nenhum texto acadêmico, nas minhas pesquisas não existia ainda nenhum texto acadêmico sobre esse filme que ela estudou, né? Então, também tem isso, tem algumas pesquisas aqui que são, vamos dizer assim, pioneiras, porque ninguém tinha estudado ainda a partir de uma pesquisa acadêmica, né? Então, é isso, agradecer mais uma vez os colegas aqui, estou muito feliz por esse lançamento, ainda que virtual, mas é uma experiência nova para mim, né? mas estou muito feliz. Dai, Daís, faça suas considerações finais. Oi, é comigo que eu ganho? Ah, achei, achei. Tá, então, eu vou só agradecer, né, mais uma vez a Regi Lânia, a professora Ana Elisandra pela oportunidade, né, de lançar o livro, como já foi colocado aqui, para nós também é algo novo, já agradecemos a editora, já agradecemos as autores, e eu particularmente vou agradecer, né, o Alfredo pela parceria, né, no livro, porque também foi uma proposta, eu cheguei para ele, né, para a gente fazer, e ele prontamente se colocou à exposição, e o resultado está aqui, livro pronto, né, prontinho aí, a venda disponível, e eu acredito que é, de fato, uma ótima leitura, para aqueles realmente que querem compreender um pouquinho mais sobre esse universo da literatura, do cinema, e de outras artes. Eli, suas breves considerações finais? Então, eu quero também agradecer a oportunidade, né, de participar desse trabalho, já falei isso, reitero, e agradecer também a oportunidade que a Ana Elisandra está nos dando, né, eu espero que nós possamos fazer outros trabalhos juntos, né, contem conosco, fala aqui em nome do grupo, contem conosco, quero parabenizá-la, Ana Elisandra, pelo trabalho, né, ontem eu assisti a palestra do professor José Nery sobre a formação do leitor, todos, eu percebo que os trabalhos estão muito bem articulados, né, focando ali no ambiente, né, do interior do Maranhão e expandindo esse trabalho para outros ambientes, né, a virtualidade, ela favorece isso, porque como você vai postar esse trabalho, né, vai deixar os vídeos disponíveis, muitas pessoas terão acesso e poderão aprender com os trabalhos que foram apresentados aí durante todo esse período da feira, então, você está de parabéns, né, desejo sucesso no seu trabalho, que você continue promovendo isso, né, sou admiradora, né, do seu trabalho e da sua poesia. Agradeço ao Alfredo, à Daíse, à Regilane pelo companheirismo, porque nós estamos sempre aprendendo juntos, né, e desejo que os colegas que puderem, né, adquirir o livro, tenho certeza que vai ser um aprendizado para todos nós. Obrigada mais uma vez. E agora eu agradeço novamente em nome do grupo do espaço, né, que a feira de Santa Luzia está dando aí, em nome aqui da, de Codó também, da nossa feira de Codó, Flip, também tem parceria sempre com a Gébis, já convido todo mundo que está nos assistindo agora para participarem da nossa feira aqui de Codó, vai acontecer no dia 10 de dezembro, também nesse formato online aí. Parabenizar a equipe toda que está por trás dessas câmeras, desses contatos, de tudo isso que está acontecendo em Santa Luzia aí na pessoa da Ana Elis. E, Ana, muito obrigada pelo espaço, desculpe aí a gente ter passado dos momentos, mas discussão literária e cultural sempre puxa assim mesmo. Muito obrigada. Ok, obrigada por esse momento, estava aqui ligadona, aprendendo muita coisa sobre a intertextualidade, retextualizar, reescrever, maravilhoso. E essa relação entre as artes, muito bom. Obrigada, viu, demais, de coração, Regilandre, por ter trazido Daísia, Alfredo, Elijames, para esse momento de discussão. Então, nós vamos encerrar por aqui, não encerrando, porque a gente vai disponibilizar no YouTube o vídeo em nome do pai, da filha e da poesia da escritora Wanda Cunha, que é uma homenagem que ela faz ao seu pai, Carlos Cunha. Espero que todos assistam. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o endereço nos grupos de WhatsApp para que vocês possam assistir e prestigiar, porque é um show maravilhoso, né? A Wanda se esforçou muito para fazer esse evento. E o mais, muito obrigada à Prefeitura de Santa Luzia, à Secretaria Municipal de Educação, à Lei Aldi Blanc, por estar nos proporcionando valorizar de forma adequada os artistas lusienses e maranhenses. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. O fé em Deus. Só queria dar uma palavrinha final, se for possível. Pode dizer. Não, assim, é só ressaltar que na nossa proposta a gente tirou uma quantidade de livros para doação de bibliotecas, né? Então, assim, quem não conseguiu adquirir o livro, nós estamos distribuindo nas bibliotecas públicas, tá? E a gente queria também doar alguns livros para o evento também, né? Através da Regilane, se for possível. Sim, nós queremos. Agradecemos e agradecemos e acolhemos. Sim, sim. Com certeza. Regilane, mande-nos. Ó. Envie-nos. Tá bom, vou enviar sim. Nós aceitamos sim, viu? Muito obrigada. Tchau, gente. Será de grande valia para nós e para o nosso acervo. Tchau, boa noite. Boa noite. E não esqueça de assistir o show Em Nome do Pai, da Filha e da Poesia de Vanda Cunha. Dá o likezinho. Boa noite. Dá o likezinho. Tchau. Tchau. Em Nome do Pai, ofereço-vos poesia. E o pai, a quem me refiro, quando os grandes representantes da literatura maranhense do século passado e que neste ano completou 30 anos de falecido. Nascido em São Rio de Maranhão, Carlos Pinho, o autor, 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 Acesse o YouTube, vem aí para eu. mais academias literárias e que pertenceu a várias entidades culturais respeitáveis em todo o país. Publicou mais de 26 livros, um divulgador de diversas gerações. Na verdade, ele era um altruísta das artes, ainda que pouco divulgasse o poeta que ele o foi em meio às várias atividades que exercia. O poeta ora romântico, ora moderno, ora simbolista e que ainda emprestava os seus versos a compositores para a criação das mais belas canções. Em nome da filha, ofereço-vos o amor, o respeito, a admiração que tenho pelo pai do qual herdei sábias missões, razão pela qual enveredei pela educação, pelo jornalismo, pela literatura, motivo pelo qual também já tenho publicados oito livros. E em nome da poesia, ofereço-vos este recital sob o fundo musical das minhas emoções. Eu quero dançar contigo dentro da poesia, como dança o povo dentro do estado. Eu quero rebolar contigo em cada rima, como rebola o povo dentro do salário. Eu escolho uma literação para a nossa vida. Filhos, felicidade, família, tromba, joão, parinha, poesia. e o pai aquele repito foi um dos grandes representantes da literatura maranhense do século passado e que neste ano completou trinta anos de falecido. Nascido em São Luís, Maranhão, Carlos Cunha foi escritor, jornalista, historiador, educador, boino, declamador, um grande utilista cultural que fundou escolas, jornais, academias literárias e que pertenceu a várias entidades culturais respeitáveis em todo o país. Publicou mais de 26 livros, um divulgador de diversas gerações. Na verdade, ele era um altruísta das artes, ainda que pouco divulgasse o poeta que ele o foi em meio às várias atividades que exercia. O poeta ora romântico, ora moderno, ora simbolista e que ainda emprestava os seus versos a compositores para a criação das mais belas canções. Em nome da filha, ofereço-vos o amor, o respeito, a admiração que tenho pelo pai do qual herdei sábias os sonhos, razão pela qual enveredei pela educação, pelo jornalismo, pela literatura, motivo pelo qual também já tenho publicados oito livros. E em nome da poesia, ofereço-vos este recital sob o fundo musical das minhas emoções. Eu quero dançar contigo dentro da poesia, como dança o povo dentro do estado. Eu quero rebolar contigo em cada rima, como rebola o povo dentro do salário. eu escolho uma literação para a nossa vida. Filhos, felicidade, família, feijão, farinha, como o povo em fé, faz bolia, forra fome, com futebol e fantasia. eu procurava no meu subúrbio colorido acender o lume das auroras. Mas as minhas manhãs eram desidratadas. E sempre que eu olhava ao céu, eu sentia o gosto de azul na boca. Quando aquela rosa de alumínio batia a minha porta, um trecho de órgão procurava sufocar a minha infância. Eu cresci num sufragio de porquês, mas no horário dos sinos também. A minha tristeza morreu servida uma taça e das grandes madrugadas sonolentas roubei o brilho de um peixe e fiz a minha canção. Música 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 Tu és meu calcanhar de aqueles Tu és meu Ulisses que não quis lutar Não vale a pena ser Atena Quando no mundo Olimpo O jogo é o mar O jogo é o mar Tu és meu calcanhar De aqueles Tu és meu Ulisses Que não quis lutar Não vale a pena Ser a pena Quando no monte Olimpo O jogo é o mar De tanto Eu ser Canelope Brinquei com a Deus Afrodite Por mais que Eu mesma Desacredite Eu era Que era Era de Zeus Andromeda Andromeda Me presta O teu Perceu Pois a Saudade Que me Usa Não é Senão Medusa Pois a Saudade Que me Usa Não é Senão Medusa Eu vi Tereza No teu Altar Rezando Prece De amor Na festa Do noivado Era um Anjo Sereno E Imaculado Ou Uma Rosa Em paixão Se Confessando Depois Eu Vi Tereza Iluminando Teu Simbolismo Em ouro Cravejado Eu Vi Cristo Sorrir Crucificado Vendo No altar Tereza Se Casando Hoje Porém A Rosa Já Não Brilha Já Não Sinto E Ouço A Voz Da Tereza 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 E o Cristo Que sorriu Para Tereza No mesmo Altar Soluça De tristeza Procurando Conter Minha Saudade Carlos Cunha Soneto Para a Catedral A Primeira Tereza É A Represa Da Tia Que Eu Seria Neste Agora Contudo Meu Seria É Tristeza A Primeira Tereza Foi Simbora Madrugando A Saudade Que Pulula Esqueci-me De Mim Lembrando Dela Restaurei Risos Para Irmã Caçula Pois Sem Tereza Cresceu Daniela E Observando Em Minha Dor Da Morte A Segunda Tereza É Meu Suporte Que Deus Me Deu Em Forma De Rondol Não Fui Tia Dos Filhos De Tereza Mas Por Causa De Tereza Com Certeza No Futuro Feliz Serei Avó Sou Velha E Moça Ao Mesmo Tempo Podasse Ontem E Continuo Tão Bela Qual Uma Estrela Fui Descoberta Por Portugueses Franceses Dominaram Meu Coração E Hoje Pertenço Integralmente A Brasileiros Canhões Antigos Cantam Hinos De Glórias Nas Minhas Praias Mescladas De Cinza E De Azul As Minhas Igrejas Entosanas Seculares E Dos Seus Musgos Escorre Aleluia De Um Passado Que Será Perpétuo E Que Será Perene Ainda Há Nas Minhas Ruas A Musicalidade Dos Bondes Arrastados Por Burricos Sonolentos E Tardos Nas Noites De Lua Cheia Passeiam Lendas Pelas Minhas Calçadas Subindo E Descendo As Minhas Ladeiras Eu Sou O Passado Em Harmonia Com Presente Eu Sou A Tradição Em Luta Com Os Costumes Modernos Eu Sou O País Dos Azulejos A Catedral Dos Vitrais A Cidade Dos Sonhos O Reinado Da Poesia Eu Eu Chamo São Luís Sou Servas Senhores Serva De São Luís Dos Seus Sobradões Ceflares Da Plenta Pladeiras Da Plenta Platentes Do Lustres E Vitrais Varejados De Ventos Vadios Visionando Versos Que As Almas Dos Artistas Alardeiam E Que Ainda Uma Vez A Deus Transferem Tradições A Todos Os Timbiras Dos Tempos Atuais São Servas Senhores Serva Da Ilha Da Orla Dos Mariscos Do Mar Maranhão Canto As Cantarias Cois Picadas No Chão E Em Sendo Tão Serva Dos Meus Substratos Sem Nenhuma Comenda Sem Nenhum Comentário Sou Serva Silente Saudando A Sombra Da Minha Solidão Porque Eu Sou São Luís Entre Os Meus Segredos E Suas Assombrações Mistérios E Mania De Mulher Insular Insolúvel Inacessível Inacessível In Eterno São João A Fogueira Que Maldita Veja Maria Bonita Todo Mundo Sem Lamião Lamião São São João João São João O atalho a um dos esbelos, sob o núcleo a um dos cabelos, se não tivesse saído. Mas a saudade guariseu, no maracate corrido, aqueceu embevecido, os pandeirão de morrer. Mas a saudade guariseu, no maracate corrido, aqueceu embevecido, os pandeirão de morrer. A saudade guariseu, no maracate corrido, aqueceu embevecido, os pandeirão de morrer. Não te rites quem te afobará, sempre há coisa maior, o gino em teu coração. Não acordes, Maria, pois está com o sonho dela, uma madrata na mão. O atalho a um dos esbelos, sob o núcleo a um dos cabelos, se não tivesse saído. Mas a saudade guariseu, no maracate corrido, aqueceu embevecido, os pandeirão de morrer. Mas a saudade guariseu, no maracate corrido, aqueceu embevecido, os pandeirão de morrer. Mas a saudade guariseu, no maracate corrido, aqueceu embevecido, os pandeirão de morrer. Eu preciso mudar de alma. A minha está tão velha que descorou o sol dos meus cabelos. Todos os mendigos do mundo estão no meu sangue. Eu sou pedaços perdidos por dentro. A luz que acendi incendiou meu escuro. Calcei meus caminhos furados de pedra. Mas lancei no meu arco a flecha do amor. Sou filha da morte e a vida me cria. Desabotoei a ilusão pra despir meu peito. Calculei sorrisos para não chorar. Matei os leões que havia em minha selva. Pisei com meu sangue o cadáver de Drácula. Enrolei os meus sonhos em cacos de vidro. Sou louca por dentro. Medíocre por fora. Não sei, na verdade, a minha verdade. Meu mar é imenso e raso demais. Minha mão é pequena para a ambição do meu tato. Magoei minha tristeza por maldade vulgar. Sou anjo que faço uma rosa chorar. E onde me encontro em toda esta busca, o bife da minha mesa é a minha babugem. Eu sou vira-lata de todos os meus restos. Velho, eu bem sei. Bem sei que estou ficando. Sinto e tu vês que aos poucos vou morrendo. E nesta angústia de morrer vivendo, as ilusões se vão multiplicando. Começou a chover. Está chovendo. Meu inverno chegou assim anunciando que é hora de fingir, fingir, cantando a balsa do estio que passou correndo. Esquece, outono. A primavera, esquece. Fecha teu quarto. As folhas da janela que a luz da mocidade falidece. Velho, eu bem sei. Bem sei que estou ficando. Mas este amor contigo irei levando. Eu quero envelhecer pensando nela. Tu precisas de mim amar muito além da matéria. Transpondo meu sangue, meu ego, meu tudo. Vai, viaja em ciranda. Escolhe uma artéria das minhas que vivem nesse meu ser mudo. Procura minha alma na raiz do meu dente. E beija um sorriso que exista de fato. E dá ao meu índio um prazer diferente. Compreende os meus poros, se eu nos dar o tato. É preciso que entendas a minha garganta, a língua, as gengivas. Conhecendo o bem fundo. Perguntei ao meu cuspe se dentro sou santa. Meu pulmão respondeu. Só amando profundo. Tu precisas me amar. Que o amor acalanta. Nesta rede de arame, o nosso mundo. Estes versos que fiz assim sonhando Brotaram de minha alma enamorada Versos cheios de tirroar cantando Ao som de uma festiva madrugada Estes versos são teus, iluminada A hora em que os fiz te relembrando São pedaços de mim que vão rumando Escrevendo teu nome na alvorada Não sei se tu me amas Pouco importa O amor é um viajante certamente Que procura indeciso a tua porta Guarda estes versos Guarda-os bem guardados Bem juntinho de ti Eternamente Sonhando o sonho bom Dos namorados Este soneto É feito de você E ele vem difícil E vem cansado Carregando dos versos Carregando dos versos Ó meu amado O além contido Do meu bem querer Ó meu soneto Nem queira saber O trabalho que deu Pra ver rimados O teu sorriso E o teu olhar zangado Que foram causas Do meu ser nascer O primeiro tercedo de você Logo mais Meu soneto é acabado Um soneto é pequeno Pra dizer o quanto vale Esse meu tom sagrado Este soneto É feito de você E não pode Jamais Ser terminado É feito de você O que foi É feito de você O que foi O que foi O que foi Veja, meu alvo de fotografia Que aprenda, na minha lição de filosofia Veja, meu alvo de fotografia Que aprenda, minha lição de filosofia Tudo que passou não volta mais E este é o pecado de quem fez sim Achar que a vida passa lenta E me deixava os sonhos para trás Onde estão os meus 15 anos? Meus 18 e 25? De boneca já não brinco Sou brinquedo do viver Mas nesta vida passageira Eu não sou a derradeira Também não sou a primeira Que se vê envelhecer Mas para que eu não fuja da verdade Nem pergunte a minha idade por quê Com toda sinceridade Com toda honestidade A minha idade é saudade Com toda sinceridade Com toda honestidade A minha idade é saudade Com toda honestidade E qual a de emoção é tão alta Deu algo de fotografia Que aprenda Minha lição de filosofia Mas veja Deu algo de fotografia Que aprenda Minha lição de filosofia Tudo que passou não volta mais E este é o pecado De quem fez cinquenta Achar que a vida Passa lenta E deixar os sonhos Para trás Onde estão os meus 20 anos Meu dezoito e 25 De boneca Já não brinco Sou brinquedo No viver Mas Nesta vida passageira Eu não sou a derradeira Também não sou a primeira Que se ver envelhecer Mas para que eu não fuja Da verdade Nem pergunte a minha idade Por quê? Com toda sinceridade Com toda honestidade A minha idade É saudade Com toda sinceridade Com toda honestidade A minha idade É saudade É saudade É saudade É saudade Eu Tenho vivido A minha vida inteira Ora em trigoso Ora em desalento A caminhada é sempre prazenteira Abraço com alegria O sofrimento Ódio não tenho e acho muita veneira fazer-se o mal até em pensamento Que a própria vida é fútil e passageira, não a torne feliz um só momento Mas diga, diga à humanidade o que quiser Do viver que leva em brincadeira, enfeitado de vinho e de mulher A minha glória é esta e além, uma coisa afirmando a vida inteira Nem mesmo em sonho bajulei ninguém Por que dizes aos outros que eu não presto? Tu pensas que és dono da verdade? Eu te digo com toda honestidade, de tudo que eu sou tu és o resto Por que tu repriminas os meus defeitos? Tu pensas que és o bom e só te iludes No fundo tu nem sabes que as virtudes são frutos da humildade E do respeito Percebes a que ponto tu chegaste? Agora eu sei que tu nunca me amaste E sente por ti mesmo idolatria Não vivemos na mesma sintonia Se dizes que eu não presto, apenas digo Quando eu não presto, pareço contigo Menino pobre, menino, menino do meu subúrbio Papai Noel, não te quer Uma infância desenflorada balança tua espágua nua dilacerando o silêncio Pra que brinquedo, menino? Pra que brinquedo, pra que? Se já nasceste um brinquedo Franzino, magro, esquelético Um brinquedo do destino Esquece, Papai Noel, menino pobre, menino do meu subúrbio O carro desse velhinho passou distante de ti Papai Noel nunca viu o teto todo furado Do teu casebre de tábua Teu riso transfigurado Teu braço magro, comprido Teu ventre, pasto de verme Porque se visse menino Menino do meu subúrbio Não te daria um brinquedo Mas um pãozinho de trigo E um minuto de sossego Garota de rua Vanda Cunha A menina foi comida crua Ela vivia na rua Atrás de comida Pra matar a fome Que matou seu irmão Hoje Não importa o homem que roubou o seu ime Porque a menina está frita E é babuja de tantos Louvado seja Deus Que edificou a minha fé Louvado seja nosso Senhor Que redorou O meu amor Em nome do Pai O Filho do Espírito Santo Peguei com meu pranto Toda minha esperança E agora Foi o teu sorriso Sob a luz De Jesus Cristo Deis a tua cruz a frente Deis a tua cruz Mas ela não é maior Do que a de Jesus Deis a tua cruz a frente Deis a tua cruz Mas ela não é maior Do que a de Jesus Mas deixa Deixa conhecer a tua alma Na oração Nosso Pai Espero o teu ouvir Receita um salvo de Davi E diz ao Pai também Amém Não me deixes cair Em tentação Abre o pai E do mal Amém Não me deixes cair Em tentação Abre o pai E do mal Amém Deis a tua cruz a frente Deis a tua cruz Mas ela não é maior Do que a de Jesus Deis a tua cruz a frente Deis a tua cruz Mas ela não é maior Do que a de Jesus Louvado seja Deus Redificou a minha fé Louvado seja Deus Senhor Que rei o amor No meu E o meu pai E o meu Espírito Santo Bebeu com o meu pranto Toda a tua esperança E agora Foi o meu sorriso Sob a luz De Jesus Cristo Deis a tua cruz a frente Deis a tua cruz Mas ela não é maior Do que a de Jesus Deis a tua cruz a frente Deis a tua cruz Mas ela não é maior Do que a de Jesus Mas deixa Deixa amanhecer a tua A oração A oração Do nosso pai Espero que eu vou ouvir Essa canção de Davi E diz ao pai Também Não me deixe a minha fé Não me deixe a minha tentação Mas livrai-me do mal Amém Não me deixe a minha tentação Mas livrai-me do mal Amém Deis a tua cruz, amém, deis a tua cruz, mas se ela não é maior do que a ti, Jesus. Deis a tua cruz, amém, deis a tua cruz, mas se ela não é maior do que a ti, Jesus. Saúde! Pesca do Vanda Cunha A alma do mar é amarga do sol, do sol, e bate no cais como quem cai lágrimas, abarca o barco com um abraço de louco, e balbustia o beijo da brisa quando se recolhe. A alma do mar é marcada pela calma dos anjos, quando o vento vadio é quebrado pela vela. Mar misterioso, no mistério de mim, a permitir a pororoca dos apuros perdidos. Um rio e um mar, um riso amargo, misturando ondas e correntezas, Certezas de idas e vindas em busca do porto. Nada de porto, nada a alma. Naufrágio, porta aberta para a morte, se a sorte não se manifesta. Pesta de peixes, cardume, queixumes, tudo na mesma rede. Acidente Vanda Cunha Na avenida dos franceses, o trânsito parou. Dois carros se beijaram escandalosamente e uma menina de quatro anos foi cuspida no asfalto. Seus olhos azuis choraram sangue abertos para a morte. O cérebro espatifou-se com o retromisor. A multidão correu para olhar a menina, que mais parecia uma boneca quebrada. Com dor ferido Para já se mira minha esposa Carlos Cunha Eu já fui forte, ousado, destemido Um rochedo sem medo do oceano Primavera durante todo o ano Um feliz vendaval sem ter vencido Eu fui com dor voando, distraído Sem receio ou temor, sem desengano Conquistei corações qual um tirano Fui mais forte no amor do que cupido Mas tu chegaste assim na minha vida E foste entrando em mim despercebida Deitando lá no fundo da minha alma Pobre destino meu Morrer assim Um furacão vencido pela calma Foi tão somente O que restou de mim É dite Para minha mãe Carlos Cunha Se fecho os olhos Vejo os olhos dela Qual um facho de luz na minha estrada Luz que torna segura a caminhada E reflete a ternura de uma estrela Se a saudade me vem tantalizada E em meu peito se agita e se encapela Sua imagem sagrada se revela Na tela da minha alma apaixonada Na infância distante e bem quieta Sem perceber que eu nasci poeta Nem pressupõe sequer Meu triste fim E eu fiquei velho Muito mais que ela Na dor discreta Penso logo nela Eu carrego mamãe Dentro de mim Ainda escuto a fala do meu pai Iluminando o silêncio de tapeçaria Na nossa casa do telhado verde O rio que lavava a ruazinha estreita Não vegetava, amadas Ainda escuta a canção de aurora Que tocava o homem do realejo Com seus olhares retos E um sorriso de ovário Saudade de Maria Com seu olhar umedecido de alvorada Muitas e muitas vezes Percorria as ruas Carregando os sonhos Nas mãos inocentes Brincando com os meus irmãos Que naquele tempo Eram apenas anjos de porcelanas Um país sem memória Hoje Que Ruminha tem outro nome E outras as crianças Que ali residem A perspectiva das casas Tornou-se paralela Deuses tiranos Caminham sobre a lama viva E os jardins Que sorriam Como as janelas Agora são de nuvem Como a infância Corre depressa Na terra grávida Do tempo Os meus castelos Já não são fantasiados De papolas Mas castelos de vento Os meus olhos Agora já não tem A cor do gerânio E o sol Que havia no meu olhar Tornou-se Uma saudade ancestral Ah, se o tempo voltasse Talvez pudesse colher A flor de seda Que deixei entre um prelúdio De um santuário Que nunca foi de súplica Ainda bem Que as minhas ilhas Continuam verdes E as palavras Do meu filho morto Permanecerão desconhecidas Só assim Afasto da boca O gosto de luto E continuarei Povoando a minha alma De espelhos Distribuindo A minha quermece De ternura Entre os homens Que não conheceram A rosa soturna E que jamais serão Vizinhos Como eu sou Do Espírito de Deus Ser homem Para os meus filhos Carlos I Ser homem É fazer uma opção Muito difícil Que exige Dedicação Autenticidade Amor ao próximo E divinidade A humanidade vive E se desenvolve Graças aos teitos Dos seus heróis Que a dignificam Com seus atos O homem Não tolera A hipocrisia A falsidade A indignidade O derrotismo O homem Trilha os caminhos Da verdade Da seriedade E do respeito Seu ideal É atingir A grandeza E os valores Mais altos Da existência Através Dos meios Legítimos E autênticos A ação Do homem É no sentido Da construção Do positivo E do grandioso Por isso Conseguiu Erguer-se Da caverna E criou O seu reinado Da civilização Que jamais Se conheceu Na face da terra O homem Caracteriza-se Sobretudo Pela sua Capacidade Criadora A história Do homem É permeada De avanços E retrocessos Quando avança Quando avança É porque o homem De bem agiu Sobre ela Positivamente Quando retrocede É porque Sobre ela Atuou O ser humano Inferior Que não Dignifica Sua condição E sua espécie A felicidade A felicidade Da humanidade Está nos ombros Dos homens De caráter De fibra De grande inteligência E de grande coração O homem É a afirmação Da espécie Humana E eu Ainda escuto A fala do meu pai É a afirmação É a afirmação E a afirmação Larayá Luí Larauíá 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 Ainda escuto a fala do meu pai Iluminando o silêncio de tapeçaria Naquela casa de telhado verde Aquele que entre nós de sonhos refloria Meia-noite A terra está dormindo Os sinos parados Os mortos sonhando Na calçada No silêncio reluzindo Nos caseres misérias Se alongando Ainda escuto a fala do meu pai Na solidão do meu grito Na madrugada esperando O sol que não virá Me fez vencido Eu sou um menino grande Estou perdido No ir Larauíá 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 Laraiá Ainda escuto a fala do meu pai Na solidão do meu grito Na madrugada Na madrugada esperando O sol que não virá Me fez vencido Me fez vencido Eu sou um menino grande Estou perdido No ir Larauíá 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 E aí